Nesse vídeo eu vou ter a vida de vários jogos, indo desde Sonic até Adozo Babão. Mas eu vou começar com a do Sonic. O meu objetivo é coletar as 7 esmeraldas do caos, que estão espalhadas por todo esse mundo, e com isso desbloquear o Super Sonic e todos os seus poderes. Essas TVs aqui tão me ensinando as regras, véi, mas eu sou profissional, pô, pelo amor de Deus, cara. Então, é, eu já perdi uns anéis aqui, esse é o detalhe, cara. Enfim, todo mundo sabe que batendo o cara mata ele, e eu abri uma passagem secreta, véi. Esse é o laboratório do Sonic. Aqui nesse aparelho é onde eu coloco as 7 esmeraldas do caos, e aqui mostra todas as conquistas que eu posso conseguir. Obviamente eu vou pegar tudo, né, véi, eu não tô de bobeira aqui. E é aqui onde eu consigo entrar nas fases oficiais do jogo. Começando com a primeira é Green Hill Zone, só vamos, véi. Nossa, mano, é muito igual o Sonic mesmo, véi, olha a música, cara, os bichos, véi. E em cada fase do jogo tem 5 esmeraldas do caos diferentes que eu posso pegar, véi. A primeira eu tenho que passar por elas, né, véi, e ir coletando os máximos janéis possíveis, mano. Posso vir aqui nesse trampolim, beleza. Será que tem como chegar ali, véi? Talvez assim, ó. Vai! Beleza, véi, perfeito, tá? Agora é, como é que eu volto, véi? Acho que é a mesma coisa. Vamos! Beleza, beleza. Sonic é muito rápido, cara, então é difícil de controlar, só vamos. Esse caranguejo é a escode comigo, véi, toma, meu. Acho que não tem nada por aqui, beleza, a gente pode seguir. Pegar esse trampolim. Será que ela vai ter em alguma dessas outras ilhas, mano? Acho que não, né, véi? Aqui já tem o nosso primeiro checkpoint. E eu só tenho 3 vidas lá embaixo, né, véi? Eu não quero saber o que acontece quando eu perco todas, cara. Então é melhor matar esse bicho aqui, tomar cuidado. Tô vendo que tem uma área pra cá, ó. Ó, ó, ó. É, não tem nada, é só parede mesmo, véi, tá? Vamos voltar pro mapa aqui? É! Ó, pior que eu não perdi meus anéis, véi. Tá, a gente pega isso aqui, passa o looping, suave, pega todos os anéis possíveis, véi. E, pelo amor de Deus, não vai dizer que eu vou morrer de novo, né, véi? Não, 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 velho. Eu sem querer fui nesses espetos, cara. Perdi todos os meus anéis, mano, só tô com 5 agora, véi. É, não tô sendo muito inteligente, né? Aquele trampolim tá tentando me trollar, véi. Sai! Pula por cima! Beleza, foi. Tranquilo, tá? Aqui deve ter algum segredo. Oh, oh. Não, 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 não. Não é esse segredo, não, véi. Não é possível, cara. Ainda disse lá em cima. Pró, mas tentou respirar, agora eu não tentei, não, véi. Beleza, tá com muito cuidado, véi, que eu não quero morrer e perder minha última vida, cara. Muito obrigado, morra, Silva. Vamos vir pra cá, tá? Cuidado com os peixes, beleza. Consegui matar ele, peguei o checkpoint. Agora, se eu morrer, eu não nem respondo lá, né? Porque eu tô sem vida, véi. Sempre é bom olhar em todas as áreas, gente. Tem cachoeira por ali, ó. Tem bicho tentando me matar. Pra gente não perder nenhum tipo de segredo pelo mapa, né, véi? Tá? Ó, tô vendo uma área secreta aqui, mano. Mas acho que isso é obrigatório passar por ela, hein? Tá, beleza. Não! Nossa, cê viu o que aconteceu, véi? Eu jurava que eu ia perder, mano. Eu pulei aqui na parede, cara. Que estranho. Tem dois caminhos pra cá. Não! Eu caí, velho. Não! Eu voltei pro laboratório. Então, além de eu não conseguir nenhuma esmeralda do caos, eu nem completei a fase, véi. O que não importa muito, né? Porque, como cês podem ver, eu vou precisar de 2.500 pontos e 5.000 pontos pra desbloquear as próximas. E, bem, eu só tenho, é, 310, né, véi? Então, eu vou ter que jogar ela várias vezes até completar tudo. Então, eu joguei a fase toda de novo até voltar onde eu parei. Foi por aqui, com esse trampolim aqui que tinha me trollado, véi. Agora eu já tô vendo um novo monstro, mano. Eu não tô até visto essa vespa esquisita aqui, não, véi. Tá? Beleza, já chegamos numa nova área aqui. Tem um caminho aqui por cima pra pegar essa TV. Vem pra aqui, meu filho. Eu quero tudo, pô. Não tem jeito, não. Ih, quase cai fora daqui, filho. Tá maluco? Eu sou o Sonic, pô. O cara é louco, véi. Beleza, aqui tem essa área que a gente já viu. O que é isso? É a esmeralda do caos. Agora eu tenho que completar esse desafio pra conseguir ela, véi. Então, eu vou cair por aqui e eu não posso bater em nada disso, mano. Que sorte, cara. Eu já consegui a esmeralda na primeira tentativa, véi. Quer dizer, na primeira não, né? Porque eu morri, né? Mas aí, cês entenderam. Tá? Eu tô conseguindo aqui. Essa fase não tá muito difícil, já que é a primeira esmeralda, né? Olha lá, já tô vendo a linha de chegada, mano. Eu já vou cair na esmeralda. Vem pro papai. Vem pro papai. Ah, garoto. Você obteve a esmeralda verde do caos. Só faltam mais seis agora. Aqui, eu não posso morrer nessa fase, né? Ainda tem que terminar ela, véi. Agora que eu percebi isso, né? Que isso, não? Isso foi injusto. Eu perdi todos os meus anéis, véi. Mas eu nem toquei no espinho. Tá boitando ele fazer aqui. Beleza. Eu sempre tomei um cuidado com os buracos, que eles são meio assassinos. Meu Deus, se eu cair nessa área, como é que eu volto? Tá? Tá pra vir por aqui. Não! Não, véi. O importante é você ficar com pelo menos um anel, véi, pra se proteger. E aqui é o final. Tem aqui o Robotnik. E tem aqui a caixinha dos bichinhos que eu destruí, perfeito? E tá aqui o nosso anelzão, véi. Vem pro papai. Agora que eu completei a fase, eu vim aqui pra loja de anéis. Onde eu posso desbloquear N, vidas e até o Shadow, véi. Nossa, eu quero muito ir com o Shadow, véi. O problema é que eu só tô, olha lá do lado, véi. Com dois anéis, cara. Não dá pra comprar nada, véi. Mas isso não importa. Porque eu já posso colocar aqui, olha só, a minha primeira esmeralda do caos, véi. E eu tenho certeza que eu completei também, é... Eu não completei nenhuma conquista, véi. E nem a segunda fase eu desbloqueei, cara. Mas não tem problema. Aqui ainda tem mais uma esmeralda do caos e eu vou querer coletar todas. Então, Green Hills hoje de novo. E o interessante é que toda vez que a gente joga essa fase de novo, ela tem algumas mudanças, cara. Podendo mudar o lugar em que a esmeralda se encontra, não, véi. Tá, o meu objetivo aqui, além de conseguir a esmeralda, vai ser conseguir o máximo de anéis possíveis. Sai pegando anel que nem doido, véi. Só vamos. Ah, aqui tem uma vida perfeita, eu vou precisar... Eu tô morrendo bastante, né, fazer o quê? Ah, aqui foi onde a gente conseguiu a esmeralda primeira, né, véi? Então eu não acho que vai estar aqui de novo. Mas é bom pra gente pegar algumas moedas, beleza. Aqui tem uma área... Só que eu não tô vendo nada secreto por aqui, então acho que não é por aqui. Tá bom, meu objetivo, como eu falei, é coletar o máximo de anéis, cara. Então, eu nem me importo se eu não achar a esmeralda do caos agora. Então, vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Eu tenho que tomar cuidado que se eu pisar nesse espeto, cara, eu perco tudo que eu coletei com muito suor, cara. Então... Ah, não. Isso foi injusto. Isso foi injusto. Não, véi, isso foi muito injusto, cara. Eu não pisei no espeto, mano. Ah, cara, tô bem. Eu ainda tô com metade, cara. Então não é tão ruim assim, mas... Pô, brincadeira, né? Lupi! Ah, garoto. A gente já tá se registrando pro final da fase e eu só consegui 30 anéis, véi. 29, na verdade, né? E também só 469 de pontos. Então eu vou continuar essa fase, véi. Agora eu tô no ato 2. Beleza? Pego o máximo de anéis possível e já tô com 63. Cara, eu tenho que ficar de olho, hein, véi? Pode estar em qualquer tipo de área escondida esse negócio aqui. Eu tô vendo que tem uma área aqui pra baixo. É... Agora eu... Como é que eu saio daqui, véi? É... Talvez eu possa ir pra lá, mas eu não sei. Meu Deus! Tá, essa não foi uma boa ideia, véi. Acho que pelo menos eu não perdi meus anéis, cara. Beleza, obrigado pela vida aí, senhor. Eu tô precisando, véi. Já coletei mais anéis nessa partida. E você pode ver, ó, que eu já consegui lá 700 pontos, cara. Eu preciso de 2.500 pra ir pra próxima fase. Mano, pelo que eu vi, é nessas áreas aqui escondidas que pode ter a esmeralda do caos, mano. Então eu tenho que ficar de olho aberto, véi. Aqui tem dois caminhos, cara, que eu percebi, véi. Será que algum deles leva um pouco mais escondida? Não, aqui é só um trampolim, beleza. Eu podia ficar aqui matando todos esses peixes, né, véi? Ó, pra ganhar pontos. É, se bem que eu já matei todos, né? Coitado, já morreram, já. E eu já tô me encaminhando pro final da fase, já, véi. Mas eu não consegui nenhuma esmeralda do caos, mano. Que tristeza. Não! Tá, tá, tudo bem, tudo bem. O bom que eu caio e eu não perco minha vida, né, véi? Felizmente. Não, 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 não. Não morri de novo. Que burro, véi. Tá, eu tô só com uma vida, mano. Eu tenho que tomar cuidado, né? Por favor. O Sonic é muito rápido, é difícil de controlar, cara. E aqui já é o final da fase, cara. Então a gente chegou no final com bastante anéis, cara. Mas nada de esmeralda do caos. E hoje eu já tenho 175 anéis, cara. Com 128 eu posso comprar M. E 256 eu posso comprar o Shadow. Bom, como minha situação tá complicada, eu vou pegar M, cara. E vou voltar pro laboratório. Nossa, quantos anéis caíram aqui, cara. Porque eu já consegui duas conquistas, ó. De coletar 250 anéis e terminar um ato com mais de 100 anéis. Então só faltam, é... Pera que eu tô rindo de matemática aqui. Faltam 14 conquistas ainda. E 6 esmeraldas do caos. Aqui, pelo que eu vi, ainda tem mais 3 conquistas secretas, cara. Que você consegue nesse modo aqui do labirinto, véi. Onde eu posso recuperar a esmeralda mestre. Que vem aqui em cima. Eu tô vendo aqui que tem uma conquista que diz pra terminar um ato em menos de 1 minuto e meio. Vai ser isso que eu vou tentar fazer agora. Eu vou o mais rápido possível. Até ignorando os anéis. Tá, vamos, vamos, vamos. Corre, 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 corre. Que eu preciso chegar até o final muito rápido, cara. Beleza, já foi o primeiro checkpoint. Tempo muito bom. 30 segundos e já tô no segundo checkpoint, cara. Toma. É só essas viradas aqui que são meio perigosas. Eu perdi todos os meus anéis, mas não tem problema. Pelo menos por enquanto, né? E só vamos, cara. 45 segundos. Eu segui tentando fazer aquela conquista. Eu acabei morrendo algumas vezes. E até troquei de personagem. Mas eu terminei 1 e 50, véi. Não deu certo. Mas pelo menos agora, olha só, mano. A gente já desmultou a segunda fase. Só que como vocês podem ver lá em cima, véi. Não temos ainda a segunda esmeralda do caos. E eu quero todas. Então eu vou voltar aqui a jogar com o Sonic. E fazer de tudo pra encontrar elas. Beleza. Essa tentativa parece que tá muito boa, cara. Mais um shake. Ai, não! Meu Deus! Quase que eu sobrevivo, véi. Mas acho que aí dá tempo, cara. São 40 segundos o relógio. Tô vendo o cara aqui. Tá? Aqui não tá a esmeralda do caos. Beleza. Tem que tomar muito cuidado, véi. E tá? Já fui 1 minuto e 10, véi. Eu tenho 20 segundos pra terminar essa fase, cara. Mas já tá aqui o final. Beleza? Bate no negocinho. Pega o anel. 1 minuto e 20 ainda. Perfeito! Tudo bem. Nós não conseguimos a esmeralda. Mas o disco conseguimos a conquista. Conseguimos estar ali no canto, cara. E agora que não precisamos ser mais tão rápidos, eu vou escolher o Tails, véi. Já que ele tem mais mobilidade e pode encontrar a esmeralda que falta mais facilmente. Eu também tenho que coletar essas TVs aqui porque também é uma missão do Tails conseguir 20 dessas TVs. Tá? Aqui tem uma passagem secreta. Talvez possa estar aqui. Então, tudo bem. Foi só uma vida. Nada por aqui. Ah, véi. Eu não acredito, mano. Já estamos chegando no final inato da esmeralda do caos. Se bem que ali em cima, ó. Pode ser que esteja naquela passagem secreta, cara. Aquela ali é nova, mano. Se eu não me engano, cara. Tá? Me destaquei, por favor. Ah, não. Só mais uma TV, véi. Pelo amor de Deus. E o final já tá aqui, cara. Tudo bem, véi. Não foi dessa vez que a gente conseguiu, mano. Mas pelo menos, olha só. Eu já tô com 117 anéis, véi. Com 256 eu desbloqueei o Shadow. Então eu vou fazer isso também enquanto eu procuro a próxima esmeralda, né? Ó, dá pra ir pra um monte de áreas novas, mano. Por causa desse poder de voo, né, cara? Que interessante. Parece que depende muito da sua sorte e habilidade de exploração, né, mano? Pra conseguir isso aqui, véi. Opa, tá. Essa área secreta não tem nada, infelizmente. Mais uma vez a fase terminada e nada de coisa secreta, né? E de tanto que eu tentei, eu já desbloqueei até a terceira fase, véi. E essa conquista aqui de desbloquear as três horas. Vamos de novo. Ih, eu nunca vi isso aqui. Tá, não fui aqui, véi. Infelizmente. Porcaria. Eu já não queria ser a esmeralda do caos, mano. Mais uma vez sem encontrar nada. Às vezes que eu não quero saber de você, eu quero saber da minha esmeralda do caos, mano. Cadê ela? Eu achei a primeira tão fácil, véi. Por que que essa próxima tá tão difícil, mano? Apareça, por favor. Depende de sorte, véi. Aqui! Aqui! Perfeito, véi! Tá, agora eu tenho que tomar cuidado, véi. Eu não sei se eu morrer aqui e eu perco a minha oportunidade, cara. Eu tenho que desviar das bombas e pelos anéis. Beleza. Por enquanto tá bem tranquilo, véi. Os anéis tão bem grandes, mano. Então dá pra passar. Nossa, essas bombas aqui são muitas. Tá tudo bem, beleza. Agora eu tô vendo que eu vou ter que ir pro canto. Tá. Agora pro meio. Cuidado com essa bomba. Desviei. E tá lá a minha esmeralda do caos azul. Vem pro papai, vem pro papai, vem pro papai. Isso, eu consegui, cara. Agora é só passar de fase, cara. Muito cuidado pra não morrer, né, véi? Pelo amor de Deus, cara. Não é! É... O que que eu falei sobre cuidado pra não morrer, véi? Seu jacaré abre pra mim. Porque eu vou pro final da fase, meu filho, com a minha esmeralda do caos. Agora, se tamo aqui na loja não dá pra comprar o xedo, porque eu tô meio pobre de anel, né? Mas não tem problema, porque olha só. Eu posso depositar minha segunda esmeralda do caos. E eu já consegui todas da primeira fase. Ainda não faltam mais duas de cada uma dessas daqui. E a sétima que eu não faço ideia onde é que tá, véi, pra ser honesto. Antônio, e aí, vamos só pra segunda fase aqui. Chemical Plant Zone. Tá, olha só. Essa aqui é uma fase toda diferente, véi. Tem aqui o símbolo do Robotnik, véi. Que não dá pra eu passar, né? Pelo menos ele não tá aparecendo ainda. Tem essas esferas azuis aqui que... Eu acho melhor não tocar nelas não, porque elas não parecem muito legais não, véi. Tem uns bichos muito esquisitos nessa fase. Que bicho é esse, véi? Toma, meu filho. Tem que continuar atento pra ver onde é que estão as esmeraldas, né, véi? Isso aqui é um polvo, mano? Que negócio esquisito é esse, véi? Eu posso pular nele? É, é... Acho que essa é a resposta, né? É, meu filho, eu só tô caindo fora. Meu Deus do céu, é um loop gigante, véi. Meu Deus do céu. Os loops são muito divertidos, né, cara? Não tem jeito, véi. O que tem pra lá, mano? Tem uma área pra lá, lá. Será que eu consigo chegar lá, véi? Consegui. Tem alguma coisa pra cá? Não, pelo visto era só enfeite, véi. Eu vim aqui à toa. Mas tudo bem, já que eu não morri, né? Eu não tenho problema, eu acho. Beleza, eu não quero tocar nesses negócios, véi. Quero meu checkpoint, muito obrigado. Ai, ai, ai. Tá, beleza, eu posso entrar na água. Eu esqueci disso, véi. Perfeito. Então posso ficar muito tempo que essa água aqui pode ser venenosa, né? Sei lá, véi. Tá, nenhuma área suspeita por aqui. Eu quero mais minhas duas esmeraldas, hein, meu filho. Cadê? Mais um looping, pô. A fase tá repetindo, véi? Que isso, cara? Eu já passei por esse looping já, pô. Mas tudo bem, né? Bom, eu vim pra cá, mas... Tá, pra cá não tem nada. Eu tenho que realmente nadar, véi. E é igual, mano. O que que tá acontecendo com a fase tá repetindo? Acho que é por causa da geração aleatória de um mundo, né? Que nem no Minecraft, Sonic do Minecraft, né? Também tem fases aleatórias assim, cara. Aqui eu tenho dois caminhos, véi. Não, na verdade, eu não acho que não é um caminho não, mano. Eu vou só checar pra ver se não tem nada escondido lá. Ai! É... Eu caí aqui embaixo e eu acho que eu morri, né? Eu, enfim, já morri, véi. Beleza. Me pergunto se eu posso entrar nessas águas aqui, véi. Ó, eu posso, cara. E aparentemente não tem nenhum tempo pra eu ficar dentro delas, né? Que eu não possa sair e tal. Como é que eu saio daqui, véi? Não teve como. Eu tive que sair da fase, véi. Que porcaria. Nossa, tá aqui. Eu tenho que tomar cuidado, né, fi? Beleza. Tô numa área nova. Sempre atenta a qualquer tipo de passagem secreta ou escada. Tem uma área diferenciada ali, cara. Tem uma porta aqui do Robotnik que eu aparentemente não posso entrar. Deixa lá. Eu vou tentar ir pra lá, véi. Vou tentar só me afastar mais um pouco. Beleza. Pegar a velocidade. Essa porta abriu aqui do nada. É, tudo bem. Ah, esse botão que eu acho que eu apertei que abriu, né, cara? Foi, beleza. Eu consegui chegar aqui. Isso é o quê? É uma área. Não, pera. É, não é área, não. Eu sei que ele cliquei pra voltar no negócio. Eu me ferrei, cara. Deu ruim. Mas tudo bem. Eu descobri já que essas portas do Robotnik, ó. Geralmente tem botões que você aperta pra entrar onde é que elas estão. Ó, tem um negócio de creeper ali, cara. Que negócio é aquele? É, eu me dei mal, né, tentando saber o que é. Ó, tem um negócio de creeper. Ah, véi. Eu morri de novo. Ah, beleza, véi. Vamos terminar essa fase logo, né, mano? Pelo amor de Deus. Tá difícil de ir atrás de esmeralda aqui, cara. Beleza. Essa área aqui não tem nada, tranquilo. Mais um checkpoint pro papai. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Eu tô gostando bastante dessa área, véi. O que eu não quero só fazer é testar o que esses negócios alusos aqui fazem, véi. Ó, tudo bem. Eu tive que descer, mas eu não sei se é um problema. O que é isso? Por que tá tocando um tempinho, véi? É só tocar um barulho, cara. Esse botão aqui, ó. O que ele faz? Ah, bomba isso aqui, mano? É esponjido. Meu Deus. É, eu não sei se esconde ou não, mas tá lá tudo bem. Tá, beleza. Mais um checkpoint. Eu acredito que já estamos chegando no final da fase. Só tem uma vida ali. Não, eu queria aquela vida, véi. Eu posso voltar lá? Ah, não dá pra voltar, mano. Não, eu perdi todos os meus anéis, véi. Tá, aqui tem um botão com uma área secreta, mas só tem anéis também, beleza. Ah, obviamente eu vou querer, né? Anel de graça, todo mundo quer. E tá aqui o final da fase. Então a Kenny Calzone tá completa. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque eu vou ter que rejogar ela pra conseguir as esmeraldas do Cal. O Zato 2. E agora eu quero ver o que vai mudar na fase, mano. Já que toda vez que eu jogo tem uma coisa diferente, né, véi? Tipo, isso aqui eu já não lembro de ter na outra não, mano. E eu tenho que ficar muito atento, mano. Talvez aquelas portas do Robotnik sejam a chave, cara. Ó, tem um botão aqui pra baixo, hein? Ó, eu tô vendo um botão roxo, vermelho e uma porta aqui, mano. Será que eu tenho que apertar eles, véi? Como é que funciona isso aqui, cara? Eu vou matar esse bicho primeiro, beleza? É, eu pulei em cima do bicho. Por que eu perdi meus anéis, hein, véi? Eu tava cheio, cara. Mas tudo bem, será que eu tenho que ser rápido, véi? Tá dando um tempo, mano. Isso aqui explode? Não, ó, tá vendo? Ele só desativa, cara. Então acho que eu já sei o que eu posso fazer. Eu posso pegar aqui velocidade, ativar ele. Não, eu errei, eu errei. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos de novo. Ativa ele, vai direto no trampolim. Sobe. E aqui abriu? Abriu! Tá, essa foi minha chance, véi. Talvez aqui... Ah, mano, não dessa vez. Não teve nenhuma esmeralda, mano. Mas provavelmente em uma dessas portas especiais eu vou conseguir esmeraldas, véi. Então eu tenho que ficar muito atento, mano. Opa, tem mais uma porta aqui, mas essa é a porta simples. É, só tem um anel, véi, infelizmente. Mais uma porta do Robotnik com... Que negócio é esse aqui? Tá, só mais anéis, beleza. Então nada de esmeralda, que é o que a gente tá procurando aqui. Mas tudo bem, eu já tô com dois packs de anéis, cara. Eu preciso de quatro, mano. Não! Se eu quiser desbloquear um Supersonic, eu tive que voltar pro laboratório, véi. Minha Deus, eu perdi tudo, mano. Eu sou muito burro, véi. Tá, mais uma porta, véi. Por que que é esse botão não desbloquear a porta? Tem mais algum botão escondido aqui, véi? Esquisito. Ah, eu precisei esperar um tempo pra desbloquear, véi. Perfeito, mano. Pô, mas o que é que me deu dano, véi? Aquela televisão tinha um creeper. Caralho, será que é isso, véi? As televisão de creeper me dão dano, cara. É, eu tô melhor tomar cuidado, né? Tá, eu vim pra essa parte aqui secreta, que dá pra pegar uma moedinha extra. Beleza. Opa, a portinha do Robotnik eu quero. Apertei e realmente eu acho que eu tenho que esperar, né, véi? Um tempinho depois ela abriu. Só moeda, né? Mas eu tô começando a entender que é as faces, cara. Opa, opa. Quase que eu passo pela porta aqui direto, véi. Não, beleza. Mais uma portinha pra mim, vê pro pai. Não, eu queria ir por cima, véi. Mas se bem que aqui, ó, tem esse botão, né, cara? Eu queria ir de ativar a porta, mano. Que porta que ativou? Será que tá pra cá? Aqui eu tenho que tomar muito cuidado. Achei, achei. A porta tá aqui, ó. Tá, beleza. Então deixa eu ver qual o caminho que eu vou fazer. Daí eu vou ter que voltar e ir pra lá, ó. Ir pra lá. Acho que pra cá é perfeito. Então ativo aqui, pulo. E tá aqui a esmeralda! Quer dizer, ainda não consegui a esmeralda, né? Eu tenho que cair aqui corretamente, véi. Beleza. Essa área aqui é um pouco mais louca que as outras, mano. Não são anéis. É, são anéis, né? Mas mais doidos, véi. Cuidado com as bombas, as áreas até que tão, assim, bem grandes pra gente poder passar, né, mano? Então tá bem tranquilo, véi. Bem fácil. Lembrando que se eu tocar no chão, ou eu morro ou reiniciar a fase, véi. Eu não quero nem tentar pra descobrir, véi. Eu vou só diretor na minha esmeralda do caos. Vem pro papai, vem pro papai, vem pro papai. Esmeralda vermelha é minha! Finalmente! É, quase que eu fico tão feliz que eu bato nesse troço aqui, véi. Não quero bater, não. Obrigado, meu filho. Tô caindo fora. Agora é só termin... Opa! Eu falei que é só terminar a fase, mas vai que eu consigo duas esmeralda do caos aqui, né? Acho que é demais, né? A tentativa sozinha. Tem uma área secreta aqui. E o botão tá aqui, beleza. Tá, é, não tem nada de mais, véi. Eu fui enganado. Eu já tô com uma alta quantidade de anéis, cara. Terminei a fase e acho que ia ser meu recorde, hein, mano? Tô com 168 anéis. Só preciso de 256 pra liberar o Shadow. Mas eu quero a segunda esmeralda. Então esses vão ser meus objetivos. Conseguir a segunda esmeralda e coletar mais anéis. Tomando muito cuidado pra não bater nesse bicho, véi. Me dá mais anel, por favor. Eu quero muito o Shadow, cara. Aquela TV de Creeper eu tô caindo fora, véi. Porque ela é só uma pegadinha mesmo, mano. Eu morro de ir pra lá e morro ainda de bater nela, véi. Pega todos os anéis. Já tô com quase 200, mano. Só falta 56, cara. 210 anéis. Só mais um pouquinho, mano. E 100 pra tempo, por favor. Sai, bicho feio. Sai, bicho feio. Toma cuidado pra não cair. Não! O que a bicho falou pra não cair, cara? Ainda bem que cair não faz eu perder os anéis, cara. Mas se eu perder todas as vidas, faz, mano. 225 moedas, cara. Eu não posso tomar dano agora, mano. Já tô indo pra 234. Não! Ai, quase que eu tô passando bicho, mano. Faltam 16 moedas, cara. Tem uma vida ali, mano. É muito arriscado, cara. Eu vou tentar. Tô nem aí. Não! Ah, velho. Tá, tudo bem. Eu caí. Eu só tô com uma vida agora, mano. Como é que eu pegava aqui? Que troço, cara. É impossível. Tudo bem, cara. É só não morrer, mano. Porque senão você perde tudo, cara. Cuidado. Não! Minhas primeiras moedas. Não! Minhas moedas, velho. Ah, cara. Eu voltei a ter 186, cara. Mas tudo bem. Porque apareceu esse botão aqui de novo, mano. Pode ser minha chance de conseguir a segunda esmeralda, cara. Então a gente aperta aqui. A gente aprendeu. Aperta aqui, vai. E libera aquela área. Tá, tá. Só tem moeda lá, velho. Infelizmente, né? Ah, não melhor que nada. É, tá bom. Eu tô com 200 moedas de novo. Opa, opa, opa. Já é passando de uma área aqui, velho. Dá mais moeda aí, pô. Qual foi? E tá, eu quero muito aquela vida, velho. Vai! Vai! Não! Eu não consegui a vida, cara. E o final da fase já tá aqui. Opa, opa. Pera aí. Calma também, velho. Tem uma área secreta aqui. Libera, pra mim, por favor. É, libera. Obrigado. Abre. Mais uma área secreta. E eu já tô perto da construção do Shadow, velho. Só faltam 12 anéis, cara. O que diz que tem mais aqui? Não é o final da fase, velho. Não. Que azar, cara. Faltando 12 moedas pra conseguir ele, velho. Que azar, mano. Mano, então eu acho que pela minha segurança eu vou comprar uma vida aqui, velho. E eu vou tentar novamente, mano. Conseguir a esmeralda e o Shadow. Mano, eu aposto que não vão ser essas portas fáceis aqui, cara. Que vão mudar a esmeralda. E sem aquelas difíceis, velho. Ó, tem uma aqui, não tem? Tá com um botão aqui e a porta tá aqui. Será que dá pra ver o que tem do outro lado, velho? Pela janelinha. Ai, me diz que dá pra ver, velho. Não dá, mano. Não dá pra saber se a esmeralda causa ou não, mano. Tá, eu tenho que tomar cuidado porque tem esse bicho chato aqui. Eu consegui eliminar ele sem problema. E lá vamos nós. Precisa ser rápido, cara. Ativei. Fui no trampolim. É, bati a cabeça que nem o pamonha, né? Tudo bem, a gente pode tentar a conta de vez que quiser. Então vamos de novo. Não bata a cabeça. Entra, 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 entra. Ah, mano, que azar. De novo anel, velho. Uma pena. Mas pelo menos eu acho que a próxima já vai ser do normal já, cara. E hoje eu tô com 252 moedas, cara. É só pegar mais essas daqui, mano, que eu vou ficar com certo. Não, pera. Falta mais uma, mano. Tá, me dá a moeda que falta, por favor, velho. E não, isso aqui é aquele poder, mano. Eu não peguei aquele poder até agora. De ficar invencível. Fez absolutamente nada. Enganado. E aqui tem mais uma daquelas portas de novo, cara. Eu não sei qual é a parte dele que me dá dano, mano. Só sei que eu tenho que bater na cabeça, beleza. Vamos lá, cara. Mais uma vez, me desejo sorte da Esmeralda do Caos, por favor, mano. Ah, veio uma vida. A vida era pra eu estar comemorando, né? Mas eu queria a Esmeralda do Caos, mano. Não, eu peguei o meu anel. Pega o máximo que eu posso, pega o máximo que eu posso, pega o máximo que eu posso. Dá pra recuperar, cara. Tem essa porta aqui que tem mais anéis, provavelmente. É, perfeito. Vem pro papai. E com mais um pouquinho, já conseguimos as moedas certas, cara. É só finalizar a fase sem morrer, né? A gente fica ao final da fase. Não, mano. Eu juro que é o final. É o checkpoint de novo, cara. Pocaria, hein? Beleza. Novamente essa área, cara. Terceira vez na mesma rodada. Não é possível que dessa vez não vai, cara. Tá, cuidado, cuidado, cuidado. Acerta bem na cauda dele, eu acho. Perfeito, tá? Foi. Agora, vamos lá, velho. Me diz que tem a Esmeralda do Caos, mano. É, é. Quase que eu caio no buraco, né, animal? De novo. Tá, ativou e eu acho que agora vai, né? Não é possível. Não, é sério que eu vim até aqui pra conseguir um bicho, velho. Um bicho! Esse jogo só pode estar me trolando, cara. Mas não tem problema, porque eu vou conseguir aquela vida, cara. Eu vou... Ah, não vou não. Tá bom. Ah, não tem problema, porque eu consegui finalizar a fase. E agora eu tô com 286 anéis, cara. Então, meu filho Shadow, vem pro papai, velho. E com isso eu já posso colocar... Bom, a Esmeralda Vermelha, que eu consegui aqui, né? Ainda falta uma. No painel de conquistas, eu não consegui mais absolutamente nada, velho. É fazer o quê, né? Mas eu desbloqueei o Shadow, velho. Que tá bem aqui pra eu conseguir jogar, cara. Eu venho pra cá, meu filho. Shadow é rápido, caótico e muito difícil de controlar. Use esgueirais pra ativar o controle do caos. Meu Deus do céu. Com ele eu posso destruir Badniks e soltar pra ele lançar no ar, velho. Eu não quero saber. Eu já virei o Shadow, cara. Ah, Shadow, me dê sorte, cara, pra eu conseguir essa Esmeralda logo, mano. Olha isso, olha como ele vai correndo, velho. Que maneiro, cara. Nossa, ele é muito rápido, velho. Talvez até mais rápido que o Sonic, cara. Olha, eu consegui chegar aqui sem nenhum problema. E essa é a habilidade especial dele, né, velho. Ele solta um dash maluco, velho. Olha isso. Meu Deus, é minha sorte. Pera, essa Esmeralda eu já consegui, não consegui? Nossa, velho. É a vermelha que eu já peguei, né? Eu não posso pegar ela de novo, posso? Pô, eu tô indo lá pegar, velho. Eu não quero nem saber, pô. Mas é, já tá chegando lá a linha final, mano. Tá vendo que ela tá em cinza, velho. Ela já foi coletada, mano. E não consegui pegar outra Esmeralda, cara. Que azar, mano. Vai, pela vida. Perfeito, velho. Agora eu tô finalmente... Ih, rapaz, eu não passo as três vidas. Não achei que eu passava as três vidas. Peraí, peraí, peraí. Que essa porta aqui pode ser suspeita, hein? Ah, não tem um negócio aqui, velho. Pô, cara, é só anel, velho. Não é suspeita, não. Tá bom. Eu não quero saber, velho. Eu vou jogar essa fase aqui pra sempre até conseguir minha Esmeralda, mano. Eu tô sendo muito azarado, velho. Pô, agora eu tenho certeza que o Sheldon vai me dar os poderes pra conseguir a outra, cara. Eu só preciso ficar bem atento, velho. Não! É, é... Isso, isso, definitivamente, não foi muito atento, não, velho. Vamos ser sinceros, né? Opa, 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 que tem uma portinha ali. Eu quase perco ela, velho. Ah, mas a porta simples, pô. Enganaram. Não tinha nada ainda, velho. Brincadeira, hein, velho. Mais uma vida pro pai e agora eu tô com seis, velho. Mais uma vez a fase terminada e nada de Esmeralda. Pô, mas é brincadeira, velho. Vamos pro ato três. Zuuuum... Opa, opa, opa. Mano, me disquei agora, velho. Por favor, cara. Mata essa porcaria aqui, perfeito. Ativa o poder do Shadow Paint rápido. É, não foi muito rápido, não, mas ativou. Vai. Há tempo. Não! Bate a cara, velho. Beleza, é melhor a gente ir correndo mesmo que ativar o poder. Vai, vai, passa, passa, passa. Me disquei aqui. Isso, isso. Finalmente, cara. As melão da roxa, mano. Agora eu tenho que tomar muito cuidado pra não bater e cair em nada, velho. Tá, beleza. Cuidado muito com as bombas, velho. Aproveito pra pegar uns anéis aqui. Mas a prioridade é sobreviver, velho. Tem que ir muito pelo cantinho, cara. Nossa, quanta bomba, velho. Mas que exagero esse jogo. Não precisa de tanta bomba, não, velho. Tá, ok. Agora eu tenho que ir pra lá. Cuidado com a bomba. Eu já tô vendo o final. Agora aqui pro canto. Eu tenho que pegar a esmeralda lá no meio, velho. Vai pro meio. Isso, isso. Eu peguei a esmeralda roxa, velho. Perfeito, cara. Agora é só correr pra finalizar a fase. E bum! Mais um objetivo concluído. Mas antes de sair aqui e colocar a esmeralda no lugar, velho. Eu vou jogar essa fase mais três vezes, velho. Porque eu tô no ato 4 agora. E existe o objetivo de chegar no ato 6 com o Shadow. Então agora é só sair correndo pela fase. Sem me olhar pro lado. Já que eu já peguei tudo, né. Eu quero nem saber, velho. Não sei se eu tô com sete vidas, né. Depois dessa, cara. Terminei mais uma vez. Bum! Nossa, eu tô com tanta vida. Agora é o ato 5. E é só jogar pela fase inteira de novo. E pronto. Terminamos a fase. Agora é o ato 6. Exato final. E depois de jogar a fase inteira. Tudo de novo. Finalmente terminamos, cara. Pera aí o céu. Eu tô comprando vida vira. Nem tá apontando lá embaixo, velho. Tanta vida que eu tenho. Acho que 10 é o limite, cara. Mas eu posso retornar o laboratório. E ver tudo que a gente conseguiu nessa jornada, velho. Cara, primeiramente, ó. A minha 4ª esmeralda do caos. Só faltam 3 agora, velho. Também aqui na aba de conquistas. Deixa eu ver. Eu desbloqueei essa. Desbloqueei aqui o modo Eggman. Eu nem sei o que é isso, velho. Correndo a velocidade máxima por 15 segundos. E também aqui em cima, ó. Mas ainda faltam muitas conquistas, cara. E dentre elas, eu tenho que recuperar todas as esmeraldas do caos. Então, pra isso, cara. Acho que eu vou trocar de personagem. Vou com o Knuckles, ainda que eu não experimentei ele, velho. O Knuckles deve ser brabo. Ele tá lá batendo o negócio, velho. Ele dá um socão irado, mano. Olha isso, velho. E a gente pode ir agora pro santuário, velho. Que tem mais duas esmeraldas. Ah, é uma fase nova, velho. Uma fase que se torna as nuvens, né? Não é um santuário flutuando, eu acho. Ah, vamos seguir com calma que tem inimigos novos aqui, velho. Isso aqui é um inimigo, cara? Parece ser, velho. Eu posso bater nele? Ah, não. Isso aqui é uma nuvem, cara. Ó, uma nuvem que eu posso cair em cima e talvez ir pra uma área secreta aqui. Não tô esperando conseguir mais melhora do caos agora, né? Mas tem aqui uma TV escondida, beleza. Tem um caminho secreto aqui, mas é só pra voltar tranquilo, velho. Eita, rapaz. Eu até bati na nuvem de novo, sem querer. Tô vendo uma TV ali. É uma TV de creeper. Eu nem quero que ela teve. Mas também não quero cair no buraco, beleza. Tá bom. O soco do Knuckles aqui acabou me salvando, velho. Graças a Deus. Vamos só seguir em frente, velho. Esses bichos novos aqui são robôs do Robotnik, né? São, parecem cópias dele, velho. Olha isso, cara. Cópias bem feitas, por sinal, né? Vamos combinar. Já consegui meu primeiro checkpoint. E pelo visto tema, são esses robôs novos aqui, né, mano? Mas essa fase aqui é bem bonita, cara. Ai! Esse robô acabou me atirando, velho. O ataque dele é forte, cara. Acabou derrotando todos os meus anéis, velho. Tudo bem. Eu já recuperei já 27. Tem três robôs ali pela frente. Eu não sei se o ideal é eu já sair correndo por eles ou dar um socão. Toma! Socão! Socão do Tails! Nossa, eu derrotei os três de uma vez só, velho. O que foi isso, cara? E que ruína em vermelho é essa daqui, cara? É um teletransporte, alguma coisa? Ah, é um teletransporte que me joga pra cima, velho. Que doideira, hein? E daqui eu posso ver todo o level que eu já percorri, mano. Já foi bastante coisa até, né, cara? E mais um checkpoint pro papai, mano. Só vem, Robotnik. Você vai tomar só um socão, fi. Toma! Nem viu de onde veio, tá? Temos aqui um negócio de velocidade e um lendário looping, mano. Eu adoro o looping, velho. Acho que é a parte mais divertida do Sonic, sério. Agora sim, uma TV... Não! Cuidado com o buraco! Ah, esses blocos aqui, eles caem, mano. Então eu não posso ficar muito tempo em cima deles, cara. Tá, tá, tá. Agora eu já fico mais atento pra próxima vez que eu ver essa parte da fase. Tem aqui uma área secreta e algo tá me dizendo que talvez tenha uma esmeralda do caos aparecendo aqui, velho. Por enquanto foi só TVs, né, cara? Mas tem que ficar sempre atento aos esconderijos, mano. Eu não vi nenhuma porta nessa área. Eu só tô vendo Robotnik e teletransporte, velho. Como tem mais um aqui, olha só. Lá vou eu voando, mano. Ah, esse trampolim aqui. Não tô vendo nada de escondido, velho. Onde é que as meraldas do caos vão ficar nessa área, mano? Eu não tô em um lugar onde é que elas possam ficar, cara. Mais um teletransporte. Talvez na subida? Não, não tem nada na subida. Mas peraí, isso aqui parece uma área nova, velho. Eu posso voltar, mano? Não, acho que voltar não é uma boa ideia, não, cara. Eu vou só seguir em frente mesmo. E acho que eu ainda não consigo explorar todas as partes desse mapa, velho. Até porque eu não cheguei no final, né? Mais um eliminado. É, não, esse aqui eu passei direto. Eu não quero nem saber. Ele acha que eu vou voltar pra ele. Eu vou sair correndo, filho. Vou pro looping. Ih, rapaz, eu buguei no looping. O que que aconteceu nesse looping aqui, cara? Não! Peraí, deixa eu sobreviver. Pula, pula, pula. Não, eu caí, velho. Eu tô caindo do mundo aqui, mano. Tem duas vidas restantes. E pelo visto que eu ainda troco de fase, agora é o que eu percebi, cara. Eu perco minhas vidas extras, né, mano? Agora eu só tô com duas, cara. Eu não tô com aquelas 10 que eu tava antes. E tá, por onde eu vim, velho? Eu sem querer batia no negócio enquanto eu dei um soco. Acabei entrando aqui nessa parte, cara. Que nem sabia que dava, velho. Talvez lá tenha um segredo, né, mano? Não teve agora, né, mas talvez futuramente tenha. Esse é o Robotnik. Tava só uma na cara. Opa, opa, o que que tem ali? Ai, beleza, ó. Tá vendo? Esses círculos verdes aqui, eles podem ter coisas secretas, mano, pelo visto. E já chegamos no final da fase, mas eu vou repetir ela e ficar muito mais atento a essa parte. Jogando novamente com o Nucle. Eu já vou aproveitar pra comprar uma vida, porque tá ali pra eu comprar, né, velho? Uma outra possibilidade que eu não pensei, cara, é que talvez as esmeraldas não estejam em portas, né, mano? Ó, 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 aqui eu tô vendo que tem um trampolim, velho. Tem trampolim pra dar onde? Aqui em cima ou mais, aqui em cima tá. Aqui é nova, velho, eu não tinha passado por aqui não, tá? Tem uma nuvem ali pra eu conseguir um poder especial, beleza. Não, dá um soco! Não, 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 não. Vai, 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 consegue subir? Ah, não dá pra subir, velho, lá vai eu cair no abismo de novo, mano. Porcaria, cara. Mas tudo bem, eu não vou me dar pro satisfeito, velho. Eu vou querer conseguir aquele poder especial, velho. Essa nuvem que vai servir comigo, ó. Eu vou pular nela. Vou usar um soco no Teus. Tá, calma, 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 eu consigo flutuar pra... É... Mas não é possível, só sobrou mais vida pra mim, cara Eu não quero saber, véi, a terceira tentativa vai ser a perfeita, véi Vai, só... Consegui, perfeito Eu consegui o poder de ficar invencível, véi, perfeito, cara Agora pode vir um monte de Robotnik aqui, vocês não conseguem me acertar, véi Só toma a pimbada aí, toma, toma, fi, toma, fi, toma, fi Mas você tá aqui, meu fi, toma também Vou aproveitar o poder pra sair correndo, véi Não dura pra sempre, né Esmeraldas do caos, cadê vocês, cara? Me diz onde vocês estão, por favor Ah, mano, eu tô... Ah, mano, é uma TV de creeper aqui escondida, véi Pelo visto que só tem TV nesses lugares, cara Então onde é que pode estar as esmeraldas, mano? Terminei mais uma vez o level e eu não sei onde tá, mano Mas também a última fase, né, cara? Acho que faz sentido ela ser difícil, né? Vamos embora, fi, sempre atento, não tem jeito Comprei mais uma segunda vida ali porque eu passei mal, né? Perdi um monte de vida só pra conseguir um poderzinho e acabei me dando mal São muitos Robotniks aqui, cara Parece que a quantidade deles tá aumentando, mano Que que é isso? Nossa, eu acho que eu vou por cima aqui do Vapmovo, véi Tem que tomar cuidado, né, é importante Ó, esse poder aqui eu quero, hein Não, 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 sobrevivi Tá, 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 beleza, tô vivo, tô vivo Quer saber? Eu não quero aquele anel, não Pode ficar pra você essa TV aí? Eu não quero Eu quero liberar o local só, véi Porque eu não podia estar num lugar mais fácil que aquilo lá, né, mano? Ah, não, já cheguei aqui no final Parece que eu esqueço de libertar os animais, né, feitado Pronto, libertei Ó, eu não consigo continuar, véi Eu não tenho anéis suficiente, cara Eu tenho que retornar Mas não tem problema, cara Acho que eu vou trocar o Knuckles Vou pegar o Tails Ele é um personagem que consegue voar, né? Então talvez isso facilite minha exploração, cara Olha só, sabe, voando que nem louco, véi Olha isso, o bicho tá doido Não, TV de creeper eu não quero, não, véi Tá caindo fora Nossa, com o Tails eu posso passar por cima do mapa inteiro, cara Que doideiro, olha isso, mano Aqui eu consigo ter uma visão melhor, né Se tem alguma coisa escondida, cara Olha, pera, pera, pera Esse teleporte não tava aqui antes, não, véi A fase vai pra lá, mano Será que era isso aqui? Era isso, mano Era isso, mano Tá, agora eu posso obter a Esmeralda do Caos, mano Tá, tá bom, tá bom, tá bom Vamos com cuidado, cara Se eu morrer eu não sei o que acontece Tá pra cá, beleza, beleza Não, tá indo pra lá Poder do Tails Tá, podendo do Tails é um dash, véi Mas eu não posso usar ele toda hora, né Eu só posso usar uma vez, mano Agora eu não posso gastar mais ele Meu Deus, não Eu toquei Ah, tá, beleza, mano Graças a Deus se eu toco aqui, então, mano Deixa eu ver, véi Eu não sei se é muito bom eu testar, né Pra eu ver se eu toco, mano Olha lá, eu só volto pro começo, véi Então, beleza É certeza que eu não vou perder minha Esmeralda, véi Mas, mesmo assim, vamos tomar cuidado, né Vai que essas bombas me explodem aqui E eu tenho que voltar de todo jeito Dash Vai Aqui já começou a ficar difícil já essas Esmeraldas, mano Tem que ir de um lado pro outro muito rápido, cara Olha isso, véi Vai, vai, vai Nossa, eu acabei dando uma deslizada ali Uma roubadinha, mas, 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 mas Tô vivo Tá, agora um anel bem no cantinho Desvia da bomba E vem pra mim, Esmeralda Dourada Só vem, só vem, só vem, só vem pro pai Tudo nosso, cara Pô, pô, mas eu mal consegui a Esmeralda Já tem um monte de bicho aqui me atacando, véi Qual foi? Fora daqui, rapaz Ah, tá, mano Tomara que eu dê sorte Consiga encontrar essas Esmeraldas, né, mano Então, elas podem estar Em teleportes, assim Diferentes, véi, tá Essa eu não imaginava que ia estar lá, véi Eu falava que ia estar no lugar das TVs Tipo, aqui, ó Num lugar como esse Mas, pelo visto, não nasce aqui, mano O ruim do Tails é que ele demora muito Pra pegar a velocidade máxima, véi Mas quando pega também, enfim O bicho é um foguete Olha esses rabinhos batendo, véi Consegui chegar no final Não encontrei a segunda Esmeralda Mas eu já tô com a primeira, véi Perfeito Então eu posso voltar aqui pro laboratório E depositar minha quinta Esmeralda, véi Coisa linda, véi Eu quero saber onde é que vai estar a sétima, né, cara Porque a sexta, óbvio Tá nessa fase aqui, né Tá lá ali que eu não coletei, ó E eu tô pensando Enquanto eu vou tentar coletar ela, cara Eu posso também tentar fazer algumas conquistas, ó Tem aqui uma conquista do Tails específico, ó Encontrar 20 reforços Que são essas moedinhas, não são? Então acho que eu vou tentar fazer isso com ele, véi Então eu preciso encontrar o máximo daquelas caixas ali, ó Possíveis, cara Essa daqui já foi a primeira, véi Eu preciso de 20 Tá aqui a segunda Só que dá pra não cair, né, meu filho Se voa, mano Não voa pra cima Só flutou, só Caixa de creeper Acho que não conta pro meu desafio, não, véi Então eu vou passar, cara Ó, mano Tem alguma coisa ali em cima, véi Eu tô maluco Ah, é com teleporte Ah, é só o teleporte, beleza Eu jurava que era, ó Alguma coisa, mas é só o receptor aqui do teleporte Tá aqui a terceira caixa E terminamos a fase sem a chave, mas tudo bem Mas não tem problema, cara Porque eu vou conseguir agora, véi Eu quero muito o Super Sonic, mano Eu preciso achar as esmeraldas Quarta caixa Essa caixa aqui não conta, né Mas eu vou pegar de todo jeito Eu fico imortal mesmo Quinta E terminamos a fase de novo, véi Sétima Oitava Nossa, quase que eu caio, véi Nona Vai ser que eu vou achar 20 TVs Mas eu não vou achar a esmeralda do caos, véi Brincadeira, hein, cara Décima Décima primeira Décima segunda Mano, tem um monte de área aqui que eu não explorei, véi Mas eu sinto que essas áreas não tem a esmeralda do caos Elas geralmente ficam no caminho, né Mano, não é possível que eu não consiga achar, véi Mas que azar, cara Eu já tô no ato 5 12 13 14 Ó, tem uma vida ali, véi Não, 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 não Cuidado Ah, consegui sobreviver por pouco Vamos com calma, pega a vida Sobe, Tails Não, 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 não Ah, véi, eu fiz besteira, cara Morri Eu vou tentar pegar uma vida e eu morro, né, véi Que ironia, né, cara Mas tudo bem Mas a segunda vez vai, né, véi Talvez não, é Pera um pouquinho Finalmente, agora sim, véi Tanto sacrifício pra uma vida, mano Meu Deus do céu Agora tem certeza que eu vou dar certo Vou achar a esmeralda do caos Não é? Não é? É, eu acho que não Só achei um Robotnik aqui, véi Definde a gente, eu não achei, véi Só achei a saída, né Mas... 15 16 15 O que tá acontecendo aqui? O que tá saindo um raio do teleporte, véi? Bugou? Ele bugou, véi Tive que iniciar o level, cara É, tá, tá, tá bom então, né Olha os teleportes ativando antes de eu chegar, véi O que tá acontecendo? Pelo menos tem uma caixa aqui, né 17 Aí eu fico travado na fase Olha o teleporte, véi Me leva pra cima, cara Mas enfim, agora que eu voltei Eu acho que eu já completei algumas conquistas, cara Eu consegui os 20 reforços E cheguei no ato 5 Agora eu tenho a missão de conseguir vidas com a Amy Então eu acho que eu vou com ela, cara Muito obrigado pelos seus trabalhos, Theo Mas agora eu vou usar a Amy, véi E ela tem um marretão doido, véi Olha isso, mano Caraca, ainda sai com coraçãozinho, véi Que maneiro, cara É, e ela vai rápido, tá? Aí, voltou a funcionar os teleportes, cara Pera, pera, pera Que que é isso, que que é isso, que que é isso Essa aqui é a Esmeralda do Caos Eu não peguei isso aqui não, véi Essa moedona aqui Eu só vou, mano Isso Ai, que me deu sorte, véi Obrigado, Amy Tá, agora tem que... Cuidado, mano Porque isso aqui parece ser muito difícil, véi Vamos flutuando, cara Vamos de boa, véi Vai pra lá, vai pra lá Usa o poder dela Dá um 10, beleza Tá, cuidado com as bombas Vai sempre aqui na meiuda, mano Que consegue ir pro outro lado mais fácil Tá vendo, ó Só cuidado com a bomba, perfeito Ai, vai, vai, vai Perfeito, tá lá a chegada, tá lá a chegada Eu só peguei a Esmeralda, véi Isso, isso, vem pra mim Vem pra mim, vem pra mim Esmeraldinha Eu só peguei, cara A Esmeralda branca Obrigado, Amy Agora é só terminar a fase, cara E depois de um tempão andando Agora que eu vi no poder da Amy, mano Ela tem um pulo duplo, mano Então ela põe uma vez e é segunda, ó Tá vendo? Ela também dá uma marretada, né Ela é braba, tô nem aí, pô Finalmente, cheguei no final da fase Já não aguentava mais jogar isso aqui, véi Com todo respeito aí, véi Agora eu posso ir pro laboratório E entregar minha cesta Esmeralda do Cláudio, mano A pergunta é Como é que eu consigo a sétima, né Acho que eu vou ter que dar uma investigada pelo mapa, mano Tava falando aqui que o modo Eggman foi desbloqueado, cara Mas eu não sei como é que eu entro nesse modo Talvez seja alguma dessas TVs aqui Pra essa área Não, esse aqui é o historial do jogo, né Não deve tá aqui Tem essa zona do labirinto aqui também, véi E tem seis ícones secretos ali em cima, ó É, eu não sei, véi Então eu acho que eu vou pra essa zona do labirinto meu, mano Que lugar esquisito é esse, véi Parece que tem uma floresta aqui, mano, tá Não sei, essa música é doideira, cara Realmente me parece um templo, assim, né Eu posso apertar esses botões pra abrir as portas Tem muitas tochas Eita, rapaz Vai com calma aí, fi Tem espetos aqui, mano E tem um totem lá na frente Tentando atirar em mim, véi Mas eu posso ir com cuidado aqui É, ou não, né Mas eu posso ficar uma pedra em mim, véi Eu posso tentar de novo, eu acho E pegar isso aqui Beleza, tá Tranquilo, véi Eu posso pisar nessa água Meu Deus do céu Nessa área eu também tenho muito mais inimigos diferentes, véi Tem aquela piranha aqui Tem esse bicho aqui Que eu acabei de derrotar Tem, é... Tem realmente uma foice aqui pra me matar, véi Que que é isso, cara Tem aqueles robô de Nick chato aqui Ai, rapaz Eu já ia passar, mas o negócio aqui tava perfurando, véi Trampolim Subi É... Força aí na peruca, né, fi Vambora Pra cá tem algumas moedas Gente, tem um bicho esquisito Que bicho é isso Meu Deus do céu Sai de mim Sai de mim Nossa, mano Por por que eu não bati nesse facão Esse aqui deve ser morte instantânea Porque é isso Opa, tá, 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 tá Acho que tem uma área secreta aqui embaixo, hein Tem a porta, véi Como é que eu ativo essa porta, cara? Tem algum botão aqui Alguma coisa pra eu apertar Ó, tem mais uma área pra eu descer aqui, ó Ó, achei Será que é esse botão? É... Tá, essa porta não fez absolutamente nada, véi Opa, beleza Eu ativei isso aqui Tá, não me matou O que é bom Opa, outra é passar em secreta aqui, hein Como é que eu abro essa porta, cara? É esse botão? Aparentemente não tem jeito de abrir aquela porta, não, cara Que esquisito Será que eu não podia apertar ele? Apertar ele e fechou isso aqui? Pelo menos aqui foi realmente esse botão que abriu a porta, véi Esquisito aquela porta, hein, mano Vou tentar investigar mais depois, cara Tá, 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 tá Essa área aqui por baixo eu já investiguei, né Tem que apertar aqui pra abrir, ó Meu Deus do céu Mas abre o negócio com raiva, véi Que isso? Tem um totem aqui? Meu Deus do céu Dá pra matar esse totem? Não dá, tá bom É... Meu Deus do céu Que era legal, cara Tem uma área de escorrega aqui na cachoeira, mano Que doideira é essa, véi? Pera que não tem nada escondido ali Mas tudo bem Conseguimos descer tranquilo, véi Na paz Ai, meu Deus Eu não sei como é que aquele negócio me acertou, véi Ainda bem que a M tem um pulo duplo, cara Opa, opa, opa O que que é isso aqui, cara? Ah, eu consegui 250 pontos Consegui um fragmento de esmeralda aqui, véi Ah, beleza Tem que ficar atento pra ver se tem mais pelos levels, cara Abriu aqui a porta pra mim Muito obrigado, senhor Essa fase aqui é um labirinto, né Então ela deve ser cheia de segredos, cara Faz um segredo pra cá? É, não O único segredo que tem é que eu sou burro e perdi meus negócios, né Mas tudo bem A gente vai chegar no final agora Só pular esses espetos Resgatamos os animais E pegamos o anel do final Daí, voltando pro laboratório Dá pra ver que realmente, olha só Eu só consegui uma esmeraldinha, véi Eu preciso de seis, mano Colocar daqui, véi Pra liberar a esmeralda mestre do final, cara Entendi, véi Entendi Também tem isso aqui, cara, ó Essas três conquistas especiais Inclusive, conclui o modo mestre Que eu acho que libera quando você consegue Seis esmeraldas aqui, ó E dá pra exercitar esse computador Entendi, entendi, entendi Então vamos entrar de novo na fase Opa, opa, opa Tem uma área secreta ali Ah, não tem a esmeralda, véi Não Não tem nada secreto, aparentemente O que é isso aqui? Isso aqui é o... Não, isso aqui não é o... Opa, opa, opa Que porta é essa aqui pra baixo, véi Ah, tá, 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 tá Oh, meu filho, gostei Vem pro papai Já coletei duas Não, pera Tem outra porta aqui, beleza Tá, tá bom, tá bom, tá bom Tem outra passagem secreta Eu que fui meio burrinho nessa vez Beleza, tem outra passagem pra baixo Mas dessa vez, ó Não tem botão pra apertar, véi Então, pelo visto, é só algumas vezes Que essas passagens aparecem, entendeu? Então eu continuei jogando a fase Terminei Sem não achar mais nenhum cristal secreto Mas eu vou aproveitar que eu tô com a Amy, cara E coletei já 88 anéis Pra comprar essa vida aqui, mano Que tem uma missão da Amy Pra ficar com um sejo de vida, né? Então eu vou aproveitar pra jogar isso aqui E pegar o máximo de anéis que eu posso Pra encher minha vida também, óbvio A outra porta aqui Mas essa porta aqui é a padrão do jogo, né? Aí nem tem graça E olha onde é que o jogo coloca os anéis, véi Brincadeira, no meio do espeto, né, cara? É pra gente pisar e se dar mal mesmo, né? Não é possível, pô Tem anéis aqui até no teto, véi Só que eles ficam escondidos por causa dessas linhas aqui Tá, de novo essa porta aqui pra baixo Vai ter outra esmeralda? Não, dessa vez não Dessa vez só teve uma caixa, ok? Pelo menos é a caixa de super poder, né? Que significa que eu posso passar pelo level inteiro Pisando no espeto Pega aí, fica, eu não morro, meu Ah, aparentemente não tem nada por aqui Aparentemente também Opa, pera aí Tem aqui Que isso aqui? Eu posso quebrar isso? Posso! Perfeito! E tem a terceira gema, cara Nossa, mano, quase que eu perco, cara Porque o level aqui tava completamente igual Que level espertinho, véi Eu já passei várias vezes por essa parte E nem percebi, mano Ah, mas essa aqui é a minha parte favorita do level, véi Isso aqui é bom demais Olha ele como ela fica, cara Ela fica toda feliz lá escorregando, cara Aqui o final da fase Tudo pra passar Regato os animais E pego o anel Já foram três E além disso, eu também vou pegar essa vida extra aqui, cara Que só falta uma, hein, véi Ah, aqui, tá vendo? Dessa vez não veio a passar em secreta desse lado Ah, merda! Me jogou no espeto o negócio Ainda bem que eu consegui desvirar, cara Qual foi? Tem de novo uma área secreta Ah, esmeralda que eu já coletei, véi Qual foi? Que azar Vai, espeto, sai Os espetos bugaram, véi Eu tô falando, véi Olha esses espetos aqui O tempo parou, pô A porta não quer abrir o espeto É... Minecraft? É... Ih, rapaz Voltou a funcionar que nem doido agora Mano Peraí, que negócio é esse? Ah, isso aqui cai, véi Ele revela passar em secretas Ah... E tá aqui o final da fase Perfeito, véi E sabe qual é o melhor, mano? Eu já consegui as seis vidas com a M, véi Então quando eu terminar aqui de conseguir É... Todas as esmeraldas, né? Eu já botei minha conquista Opa, opa Tem uma vida ali Tem uma vida ali Eu sei que eu já tô com seis vidas, né? Mas vida não quer demais, pô Vai, vai, brigando Aqui, ó Aqui cai, ó Tem dessa vez uma esmeralda Perfeito, cara Eu consegui minha quarta Daí eu percebi que a cada vez que você joga Só uma esmeralda aparece Então eu terminei a fase Tá, cheguei no final, cara E agora olha só, mano Completei a conquista da Amy E também já tenho duas Três Quatro Fragmentos desbloqueados Tá, olha lá Dá pra ver que falta o primeiro e o quinto agora, véi Mas agora que eu completei a missão da Amy Eu não vou jogar com ela mais, não, véi Vou voltar a jogar de Sonic É o Sonic, é o Sonic, né? É o Sonic Só vamos, só vamos O Sonic é muito mais rápido, véi Que doideira é essa, cara? Nessa fase é até perigoso, né? Mas tudo bem Tem alguma coisa secreta por aqui Moeda, beleza Pera, que que é isso? Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Que porta é essa? É... Eu acho que vou ter que esperar um pouquinho a porta abrir, né? E depois de uma hora esperando Aqui, mas eu já consegui essa esmeralda Eu esqueci disso, véi Que porcaria, hein, véi Ai, minhas moedinhas Não Ah, não De novo repetida, não, véi Não Mais um repetido Terminamos de novo a fase Aqui não vai Uma esmeralda nova Foi no mesmo lugar, mas foi nova Vou reclamar, véi Agora eu tô com cinco, mano Só falta uma, né? Então eu terminei logo a fase Tá, mano Só falta uma, cara Tô muito ansioso pra conseguir a saída de uma esmeralda, véi O que ela vai fazer, mano? Opa, opa Outra porta aqui Me diz que é É... Nada, né? Porque não abre Quinze anos depois Abriu! E é uma que eu já peguei, né? Bom, como eu não consegui pegar a esmeralda aqui Eu vou fazer um teste, véi Eu vou atentar F5 Tentar jogar na primeira pessoa, mano Nessa fase Será que eu consigo, cara? Olha como é que é mais estranho, véi Meu Deus do céu, mano Que doideira, cara Tô realmente na visão do Shadow, cara Realmente é mais difícil, véi Vai ser um desafio Conseguir terminar isso aqui, cara Ah, vai que isso aqui vai me dar sorte E eu consigo achar a cesta esmeralda, né? Porque tá difícil, cara Outra coisa que é ruim é pra ver o ambiente, né, véi Porque assim você consegue ver a parte de trás mais fácil, tá? Ah, não É aqui, não é? Eu não consigo nem abrir, o negócio tá bugado Provavelmente vai ser repetida essa daqui de novo Brincadeira, hein? E ainda fica os bracinho dele batendo aqui pra frente Vé, que doideira Olha esses espetos de perto, véi Que doideira, hein? E terminamos mais uma sem conseguir, né, véi Mas tudo bem Vamos atrás da última, né, cara? Calma, 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 calma Tá, tem uma passagem secreta aqui Vê se era que é essa, mano Não sei se eu já fiz essa aqui, ó Por favor, diz que não Não, eu não fiz isso Finalmente, véi Eu consegui a cesta esmeralda, cara Agora, não morre, pelo amor de Deus, véi Só vamos até o final, cara Pelo amor de Deus Isso, o final não vai estar aqui, véi Finalmente, cara Daí eu só joguei a fase mais uma vez Pra conseguir uma conquista E pronto, cara Fechou Eu finalmente posso sair dessa fase Graças a Deus, véi Demorou tempo demais, mano Porque vai estar aqui, cara A cesta esmeralda Me dá a cesta esmeralda, por favor Vai juntar tudo E eu vou conseguir a esmeralda mestre Mas ainda faltou aquela de lá, né, véi Eu tenho que ver ainda como consegue aquela de lá, véi Mas eu vi que aqui desbloqueou o modo mestre, né, mano Que eu acho que é nesse computador, véi A energia da esmeralda mestre percorre essa máquina antiga Você desbloqueou o modo mestre Será que você consegue completar esse desafio com apenas uma vida? Corre em uma versão mais difícil da zona do labirinto Ah, então eu vou começar Os caras que eu não consigo, eu sou profissional, véi Tá, então eu tenho que tomar muito cuidado aqui pra não morrer, véi O pessoal disse que essa parte tá mais difícil, véi E, ó, realmente tá, mano Porque no original não tem espeto com, por exemplo, essas serras aqui, véi Aí eu vou manter a segurança de ter anéis aqui no meu bolso pra eu não morrer, né Beleza Mas o Shadow é brabo, né, véi Já passei aqui a primeira parte, tranquilo Vou abrir a porta E vamos na calma, vamos na calma Agora, pelo menos, eu não tenho como me preocupar em pregar segredo, né Porque aqui não tem segredo Meu Deus Quase que eu caí no espeto, cara Mas tá de boa É, pô, brincadeira, me jogaram nesse bicho, véi Mas tudo bem, eu consegui comprar os anéis O importante é ter um anel, né E é difícil você cair nesse mapa e morrer por inteiro, né, véi Então só tenho que me preocupar em sempre ficar com anel, cara Anel, 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 anel Anel são legais, véi Anéis são legais Ah, botaram um monitor de creeper aqui no original Não tem essas coisas, não, véi Olha, agora até a cachoeira tem essas foices, véi Essa foice lá da frente tá muito louca, véi Cês viram? Passei por cima dela, véi Tô nem aí Tô com um anel, mas é o suficiente Não, não Não, véi, eu caí e perdi o desafio Mas que burro, mano Tem que ir de novo, né Preciso achar anel em algum lugar, mano Pra eu conseguir me proteger, véi Uns bichos desse, por exemplo Beleza, tem um anel aqui, fechou Beleza Já tô mais suave, já Cada vez que eu passo fica mais difícil Mas eu sou muito pro, então vou conseguir passar de tudo Ai, ai, ai Cuidado com o monitor de creeper Tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Ai Ui, quase que eu fui de cara no negócio, véi Tá Ah, da última vez eu morri nesse buraco, né, véi Dessa vez eu não vou cometer o mesmo erro Eu não sou pamonha, assim A área inteira agora é cheia de coisa, mano Antigamente não tinha nada, não Pra me matar Só passava de boa Tanto que eu vim aqui esperando que ele fosse Ah, suave, né Tô tranquilo, tô na paz Mas eu acho que eu já tô chegando no final, hein, mano Já tô há muito tempo aqui, pô Que isso Não é possível Vou passar por cima de tudo aqui Quero nem saber, filho Tudo bem, senhor? Tudo bem, senhor? Ah, com licença Deixa eu passar aqui rapidinho Muito obrigado Não é certo não Por favor, obrigado Que eu tô chegando no final Não Eu tô sem anel E finalmente Pula Um anel Tá Agora eu já tô um pouco mais seguro, véi Mas essa parte aqui tá Tá tensa, hein, véi Muito bicho atirando, mano Ao mesmo tempo Ui Ui Tá, consegui derrotar eles Beleza E vamos pro final, véi Tá lá o final, mano Tá lá o final, cara É isso, finalmente Consegui, véi Eu quero só ver, véi Eu completei aqui as conquistas, cara Perfeito, véi Eu fiz as três Alcancei o ato 5 Eu desbloquei a Esmeralda Mestre Bonitona aqui E eu concluí o modo Mestre Perfeito, véi Então essa parte aqui do labirinto Eu terminei toda Agora a gente tem que voltar aqui, mano Pra eu conseguir a Esmeralda do Caldo Porque eu consegui o Super Sonic, né E eu acho que tem algum outro computador Parecido com esse Que eu jogar, véi Nessa área, provavelmente O modo Mestre dessa parte aqui, ó Será que é esse o computador? Ah, tá falando aqui, ó O Dr. Eggman invadiu esse computador E instalou o Tortuoso Imortal Modo Eggman Será que você consegue completar Esse desafio com apenas uma vida? Tá bom Se é o Eggman, eu vou ter Sonic, então, véi Não quero nem saber, véi Eu acho que se eu passar por aqui, mano Por esse modo Que eu consigo a... Nossa, meu Deus do céu A Esmeralda final, ele tá aqui, véi Então eu vou ter que passar por todos os levels de novo Sem morrer nenhuma vez Pra conseguir enfrentar ele, véi Tá, esse primeiro level aqui é o mais fácil, né, véi Não tem segredo, mano Não tem segredo A gente vai correndo que nem doido Aqui o que eu tenho que mais tomar cuidado É pra não cair no chão, véi Porque eu só tinha morrido antes Porque eu não sabia como jogar, véi Agora eu já tô jogando por 15 mil horas E eu sou profissional, véi Dá pra ver que a cidade, ó Tá chovendo, né, véi Das outras vezes que eu joguei aqui Não tava chovendo, mano Agora eu tô reparando Que aqui o level também tá diferente, véi Não tô vendo mais aqueles jacarés de bônus aqui Eles simplesmente sumiram Já que eu não tenho mais Esmeralda do Caos Que eu pegar, né Mas a primeira fase tá indo tranquilo, véi E o problema é que eu acho que Mesmo se eu morrer na segunda ou na terceira Eu volto tudo no começo, véi Então é, melhor, melhor Isso, suave, né E, mano, o level simplesmente não acaba, cara Esse level tá muito mais longo, mano Que doideira, véi Eu não vou morrer nessa primeira fase, né Pelo amor de Deus É a primeira fase, véi Geralmente eu termino essa fase com um minuto e meio, véi Já foram três minutos, tá vendo Então, realmente, mano O negócio tá muito mais longo, véi Que doideira, cara E, finalmente, eu cheguei no final E o que que tem no final? Ah, tem um teleporte, mano Não é nem o final, véi É um teleporte Que me teleportou Pra... Pro ato 2 da zona Tá, beleza Eu vou focar aqui em realmente Passar a fase rápida e não morrer, véi Como é que serão os poderes do Super Sonic aqui? Será que é que nem no jogo, véi? Que eu fico mortal Que eu consigo passar por tudo Que nem louco, mano E a quantidade de anel que eu coletei, mano Acho que eu nunca coletei tanto assim, véi Já tô com 261 Será que eu vou conseguir passar de primeiro isso aqui? Tudo, mano Não, 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 não Ai, meus anéis O bom é que eu tô com tanto anel, véi Que eu ainda tô cheio de coisa, véi Olha isso, mano O botinho aqui que me aguarde, véi Eu tô chegando, hein, filho Nossa, o pé que eu peguei uma retona aqui, mano E eu cheguei no segundo teleporte, véi Perfeito, cara Tá Agora a gente tá no santuário, véi Que provavelmente é a última fase E aqui eu tenho que tomar cuidado Que tem esses robôs pra me atacar, né, véi E também esses buracos aqui perigosos, né, mano Tá bom, tá bom, tá bom Essa fase vai ser mais longa que o normal, véi Eu tenho que me lembrar disso Tá, beleza Tem os Eggman aqui A gente passa deles Já a fase não teve nem tanta diferença assim, cara Pelo que eu tô vendo, né É que elas realmente ficam mais longas Parece que é duas, três vezes mais a fase original Então requer um certo tempo pra passar, né Não tem jeito Tá caindo trovão Não vai falar que tá caindo trovão em mim Eu vou morrer, véi Qual foi, pô? Que susto é esse, véi Não Porcaria, mano Perdi os anéis, cara Tá, eu ainda tô com dois packs, véi Mas essa fase aqui já me matou três vezes, mano Eu tenho que tomar mais cuidado, cara Tem um negócio ali que eu vou ficar imortal, né, mano Ó, perfeito, perfeito, perfeito Tá, isso aqui vai me dar uma segurança a mais, véi Eu vou só sair correndo Não vou nem olhar pra trás e vou aproveitar esse poder o máximo que eu posso, véi Mano, e esse level não acaba, véi O negócio é muito longo, cara Que doideira Robotnik, eu tô chegando em você, véi Mais um teleporte Cadê você, Robotnik? Não, não esses feios aqui Eu quero o bravo Cadê o pai deles, hein E eu acho que eu tô me aproximando no final, hein, véi Isso aqui nunca teve em level nenhum, véi Isso aqui é diferente, cara Isso aqui é diferente Meu Deus do céu Não Não Isso não é justo Eu vou ter que ser eliminado, véi Eu não acredito Eu voltei pro laboratório, véi Então lá vamos nós ter que passar isso tudo de novo Então eu passei de novo a primeira fase E a segunda fase E finalmente chegamos na terceira, véi Tá, agora, mano Eu não posso morrer aqui, véi Pelo amor de Deus, véi Depois de derrotar um monte de Eggman Eu cheguei no próximo teleporte, véi Acho que eu tô chegando no final, véi Então vamos com calma nessa parte aqui, cara É mais nada, véi Eu vou correr ainda Não é óbvio Mas vamos ficar atentos, véi É aqui, mano Fui aqui que eu parei, véi Será que eu vou devagar, mano? Assim? Não, véi Vai ser injusto, cara Morri de novo, véi Já sei, mano Eu vou ter que jogar com Tails, cara Não vai ter jeito, véi E com Tails eu pelo menos vou poder voar por cima do negócio, né, véi Acho que faz sentido, né E depois de mais meia hora voltando tudo, né Meu Deus do céu, véi Tá, véi Foi bem aqui, mano Eu finalmente voltei, véi Então vai ser o seguinte Eu vou pegar o máximo de velocidade E eu vou sair voando, véi Tá, vou cair bem aqui, beleza Vou cair nesse aqui, beleza Consegui passar, véi Tá Agora, mano É terminar esse level, véi Pelo amor de Deus Deixa eu terminar esse level Mas eu não quero mais passar por esses abertos Eu não quero morrer de novo, não, véi Eu sou muito jovem, mano E eu tô chegando, véi Eu cheguei no Robotnik Meu Deus do céu Eu derrotei ele, mano Eu derrotei ele, véi Pamonha, pamonha Sai voando daqui Isso, cai fora daqui Seu mané Tá aqui, cara Última Esmeralda do caos Que é da cor do Progas, né Não sei se você percebeu Provavelmente é essa Esmeralda mais difícil, né, véi E eu, como sou burro Já usei o poder do Tails, né, mano Mas eu não quero saber, véi Eu fiquei 15 anos pra chegar nessa Esmeralda Então eu vou ficar 15 anos pra passar dela Você percebeu que eu buguei aqui, véi Eu consigo ficar no chão um pouquinho, ó Beleza Não, 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 não Ah, velho Tá, tudo bem, eu caí, ó Tá, vai dar, vai dar, vai dar Eu não vou ter que usar meu dash Agora eu vou ter que usar o dash O primeiro é no meio Não tem muita opção, né O segundo eu vou vir pra esse canto Vamos ver o que vai dar O terceiro aqui E o quarto eu já vou direto pra lá Beleza Ah, aqui eu vou pra esse cantão aqui Vamos ver se eu fiz certo Mais ou menos Eu defendi o jeito que fiz errado É, eu defendi o jeito que fiz errado Vamos lá O quinto Ai, deu uma bugada, mas foi O sexto Ai, ai Foi também Porque eu consegui usar poder de novo Já que eu encostei Ai, mano Não foi, véi Tá bom, eu Eu basicamente aprendi já, véi Da cá, papum O terceiro a gente já tem que ir virando Lá pro meio, ó Porque senão dá ruim Que já vem pra esse daqui também Já volta de novo pra ir pra aquele lá Aí daqui a gente tá suave A gente nem usou o poder ainda, véi Vai ter que usar agora É, é Teria que usar ele naquela hora, né Se não tivesse morrido, véi Ai, vai ter que usar o poder, tá Consegui encaixar E é só Mano, agora é só sucesso, né, véi Tá lá Mano, eu não quero nem saber de anel, véi Eu quero pegar essa esmeralda, mano Finalmente, cara Vem pro papai Vem pro papai Vem pro papai Finalmente Eu consegui A última esmeralda do caos Coloca aqui, vai Olha aí que coisa linda, véi Eu tenho as 5 Eu tenho as 5 não, tô 7 E agora Olha o que que tem aqui, véi O Super Sonic foi desbloqueado Você funciona mesmo, meu filho? Torne-se imparável O Sonic reuniu o poder das esmeraldas Do caos e ficou poderoso Aí tem o impulso giratório Que é o mesmo poder do Sonic, né, véi E agora eu sou o Super Sonic Mano, é isso, véi Eu sou mais rápido, cara O negócio é rápido, tá Vamos testar ele, véi Os poderes dele, mano Vou entrar aqui na primeira fase Tranquilo Acho que eu sou mais rápido que o Sonic, cara É, eu sou o Super Sonic, né, acho que faz sentido Mas a pergunta é Eu tô mudando? Vou ficar aqui no meio dos peixes, ó Tá vendo, eles me matem? Que maneiro, cara É, agora eles estão até me ajudando, véi Vou fazer mais testes O espeto me mata Olha isso, mano Eu ando no espeto suave Que tão suave, véi Tô de boa, pô Se eu pular na água É... O Super Sonic, ele não gosta de tomar banho, né Então... Nem o Super Sonic é imortal, né Fazer o quê? Se eu cair aqui, eu realmente Morro, como você pode ver, né E agora a gente também completou Essa conquista aqui, véi De recuperar todas as esmeraldas do caos Tentei entrar, eu venho pro jardim do caos Aqui tá os bichos que eu resgatei, né Olha que fofinho, mano Tá, eu não consegui ir pra água, né Por algum motivo É, o Sonic não gosta de água Nem o poker, ele não gosta de tomar banho Toma em banho, tá Então conseguimos todos os personagens Incluindo o Super Sonic Todas as esmeraldas Até essa esmeralda aqui Que não serviu pra nada, né Mas é bem bonita E todas as conquistas também, véi Então é isso, cara Eu pesquisei pelo jogo do azul babão no Roblox Ah, é esse aqui, véi Só que quando eu cliquei pra jogar Que isso, véi Eu preciso completar 10 jogos Pra liberar esse jogo E é Por que que eu vim pro Minecraft, véi Quase uma bomba, meu Deus do céu Se você quiser jogar o meu jogo Você precisa coletar 10 caixas primeiro E esse é o primeiro jogo Que isso, o que você tá fazendo? Agora eu tô no Istanbul Guys E é Que passa? Quer perder pra mim? Pois eu vou ganhar Perdeu, caralho Não, não vou dar Ai É Tá bem, senhor Não, eu que vou vencer Sai daqui, sai daqui Não vai, não vai Caminha por aqui, eu vi, beleza Sai Sai É É briga, você ainda é melhor a resposta Que isso aqui é o certo, né Agora eu vim pra cá Beleza, agora eu pra cá É NÃO Duvido de chegar eles até mim Venha, venha Não, não, não Venha não, eu tô brincando Olha pra trás, olha pra trás Olha pra trás, olha pra trás Não, não, não Vou ganhar, vou ganhar Não, você não pode ganhar Não, eu caí Eu caí Eu vou burlar Vou burlar, vou burlar Por aqui Vai Boa bola, boa bola Boa bola, boa bola Boa bola, isso aqui, ó Se liga, isso aqui que é bula Se ligou Se ligou Se ligou Se ligou Não Agora, jogando Não tem como Não Tudo bem, tudo bem Te vejo no próximo jogo Não Olha que eu ganhou a primeira, velho Tá 1 a 0 Mas agora a gente tá no bloco 10 A gente precisa desviar dessas coisas aqui Meu Deus do céu, quase que eu fui levado já Quase que eu fui Eu sou seu Eu sou irido Pera que eu passo, pera que eu passo Pera que eu passo Eu só fui bugado aí Meu Deus do céu, tá Aqui, beleza Você vai perder, vai perder, vai perder Meu Deus do céu Tá, tá, tá Pulei, beleza Aqui pulei fácil Também tá fácil Ih, meu chicano Acabou você, meu chicano Acabou você, meu chicano É, essa aí foi fácil Esse não é tão fácil não Esse não é tão fácil não Tá, beleza Ai, 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 ai Desenvolvi essa estratégia Burla, burla Burla Eu vou burlar também Burla, 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 burla Que isso, que isso Não é burlar burlada Burla Não conseguiu burlar nada Ah, tá bom Agora, meu chicano A gente tá no jungle roll E bem, quem cair primeiro na água perde Vai embora, vai embora Vai embora Vai se eu jogando buraca Não, vai quase Não, eu te salvei, como assim? Não me salvou nada Sai daqui, sai daqui, sai daqui Eu vou te burrar Bateu, quase caiu Tá, burlas, burlas, burlas Burlas, burlas, burlas Burlas Achei a burla Achei a burla Achei a burla Achei a burla Estou chegando Estou chegando Pero, perro, perro Tá ficando mais rápido Tá ficando mais rápido O negócio aqui Tá ficando doido Eu tô pulando Meu Deus do céu Meu amigo O que que tá acontecendo? Eu tô aqui, ó Tô vivo Tô vivo Perdeu, perdeu Eu vim, eu vim, eu vim Perdi, né, pamãe Perdi, né, pamãe Perdi, né, pamãe Perdedor, passa o bloco Cadê o bloco? Cadê o bloco? Cadê o bloco? Passa pra cá Passa pra cá Passa pra cá Obrigado Passa pra cá Tamo junto Valeu Vou voltar lá pra azul Meu filho Tá aqui a primeira Muito só da caixa Tá bom? Agora eu posso jogar seu jogo, né? Eu já tô indo lá pro bloco Deixa eu até fechar aqui Ainda não Faltam mais nove caixas E o próximo é Clash Royale É... Agora eu tô no Clash Royale Contra... É... Contra mim, óbvio Tá maluco? Ah, ah, ah Boa sorte, hein Quero ver se você vai Com o teu... Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ataca dele, ataca dele, ataca dele Beleza, já coloca aqui Pra ter um ataque mais forte De esqueletos Perfeito E vamo lá que eu tenho Que eu tenho que destruir a torre do Stick, hein Que destruir minha torre, filho Tá maluco Atacar aqui o Bomber, beleza Vai, gente, vai, gente Vambora, vambora, vambora Ó, ataque, ó, ataque, ó, ataque Calma, calma, calma A minha menina que eu bateu na torre Vai Já foi alguns corações, hein Ele atacou a flecha A flecha não fez nada Dois corações Mais um ataque, vai Destrói Ai, faltou tão pouco pra destruir a torre dele Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom O que eu deveria fazer? Parar de atacar minha torre Então, é Dá uma iadinha depois É, é, é A minha não tá nem um pouco segura Meu Deus do céu O que aconteceu aqui, viu Explodiu tudo Vai, Nath Tá doido, Nath Tá doido Vai, vai, vai Ataca ele, beleza Ué, Nath O que você parou, Nath O que você parou? Beleza, eu botei aqui o Espírito de fogo Tranquilo Vai, 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 vai Galera, vai, galera Pelo amor de Deus, vai Beleza Bombe Você tá tentando me atacar aqui Sem eu ver, né, espertinho Você tá tentando me atacar aqui Sem eu ver, velho Não tem problema Esse bombeiro que vai tomar Ele morreu só assim Vai estar até Destrói a torre dele Destrói a torre dele Isso só falta 100 segundos, tá Ele não pode destruir minha torre Eu tenho que defender Eu tenho que defender Tá no Mark Bomb Eu tenho Fireball Que vai defender Uma Valkyrie aqui, ó Beleza E, cara, ele tá tentando Atacar pro outro lado, espertinho Vai, barulho de elite Vambora Vai Defende, defende, defende Vai, galera Vou botar aqui a cova também 14 segundos É só sobreviver É só sobreviver Ele não vai conseguir Não, 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 não Bombeiro Vai, vai, vai Que explodiu tudo Vai, vai, galera Vai, galera Vai, galera Ainda vai atacar dele Passa pra cá Vambora Vambora, vambora Valeu, valeu, valeu Pronto, azul babão Derrotei o pamonha E é... Azul babão Azul babão Tô ocupado Que, que, que ela porta tá aberta ali Dá licença Que ela porta aberta ali É... Nada, nada, nada Dá licença, anda Vai pro próximo jogo É... Se, se, se... Se, 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 se Se, 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 se... Vou deixar a caixa aqui O que os babão tavam fazendo aqui Eu vou apertar essa alavanca, cara E agora, é... Eu vou ter que pegar a caixa nesse jogo aqui, velho Sério, é... Tudo bem, senhorita Coco? Olha aí, meu parceiro Pera, você não tá falando como a Coco, não Eu vou só julgá-la. Quase, sou a coco, sou a coco. Vem, 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 vem comigo, vem comigo. Acho que tem, né? Acho que a gente tem que não morrer, é o mais importante. Aquela TNT ali, ó. Toma cuidado com essa TNT aqui, que ela é... Ih, sumiu. Então cuidado muito com isso, tá bom, minha filha? Toma muito cuidado. E cuidado pra não bater também, que pelo menos você volta pro começo que você faz isso, né? Aquela estátua do creche, tá te mexendo, velho? Meu amigo, tem um cara vindo atrás da gente. Corre, 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 corre. Não vem atrás de mim não, meu filho, pega o checkpoint aqui. Corre, 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 corre. Eu virei o creche agora que eu vi, velho. O que é esse cara, hein? Sai, mas ele é meio parecido com o tu, hein? Eu só me achei, mas eu não entendi muito, não. Eu sou o creche verdadeiro, seu fake. Vem cá. Tá, tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Sai correndo, sai correndo, o final tá ali, o final tá ali. Chegando, tô chegando. Cheguei, 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 cheguei. Finalmente a gente fugiu daquele cara, né? Final. Olha eu aqui, ó, e eu vou ganhar agora. Corre, 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 corre. Pelo amor de Deus. Tá, tá por aí aqui, beleza, cuidado. Não, meu nome é de eu. Ah, Cigel, cuidado com a TNT, por favor. Pelo amor de Deus, passa longe dela. Ele quer correr atrás da gente. Corre, 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 corre. Pelo amor de Deus, velho. Tá, aqui não foi muito inteligente de eu vir. Eu vou vir pra cá, beleza. Vou pegar aqui o checkpoint, quebra, dá meu ataque giratório. Que não gira, né? Sai daqui, moço feio. Vai, vai, vai. Não, eu caí. Ele tá na frente, ele tá vindo. Eu tô chegando, eu tô chegando. Você não vai vencer, creche. Você não vai vencer, cara. Até porque... Porque é... Eu não sei se você percebeu, mas você tá indo pro caminho errado, meu filho. É... O caminho certo era pra cá. Até que o final... Chegamos! Ganhei! Ganhei! E agora a gente já tá na próxima. Boa sorte, vocês vão comer poeira, filho. Eu tô na frente. Pô, mas nadar nisso aqui é ruim a gente falar, hein? Devia ter trazido uma prancha. E depois de um minuto de descer nessa correnteza... Beleza, beleza, beleza. Chegamos, chegamos. Eu não vou parar mais, não. Eu tô de fita fora, eu vou vir pra cá, pô. Pegar o Oga-Buga aqui. O final tá aqui, o final tá aqui, o final tá aqui. Perfeito! E agora... Que negócio é esse aqui que a gente tá... É... Qual foi, creche? Sai daqui, sai daqui não, creche. Não! Olha aí, bro. Eu tô vendo que tem uma luz aqui, véi. O que tem que fazer nessa luz aqui? É aqui que tem que chegar? Cheguei! Eu não entendi nada do que aconteceu, mas eu tô com uma caixa aqui na mão. Então, meu filho, toma isso aqui. Tá bom? Eu cansei, já cansei dessa história. Eu sou nada. Enquanto eu coloco a caixa aqui, você vai pro próximo. Anda! Não, ele vai me ter importado! Ué, que é isso, véi? Agora, o próximo jogo que eu tenho que jogar é Geometry Dash, cara. E... É o Minecraft? E tem... Tem uma aranha ali na frente, véi? É uma aranha assim, véi. Pulei... Eu não pulei ela não, véi. Eu chego perto dela, pulo, beleza. Agora sim. As árvores de burst. Olha que bonito. Outra aranha... Que eu tomei de novo, né? Eu não fui muito esperto com a aranha, não. Então, eu segui morrendo três vezes pra essa aranha maldita até passar. Meu Deus do céu, mas eu sou ruim, hein. Tá, agora fica suave. Fica suave. Vê se tem inimigo. Que? Eu vou pro Nether? Que isso? Virei robô toda a lava, véi. Que doideee... Doideira, mas eu morri, né? E depois de mais 15 anos tentando passar pra voltar pro Nether... Beleza, voltei, mano. Agora, vamo tentar entender o que tem que fazer aqui porque eu não entendi nada, né? É... Nem pelo visto de novo eu entendi. É... Deu ruim, né? Tá, mano. Então, o único jeito de escapar e pular por aqui por cima. Beleza, foi... Que isso? Agora vai ter um Blaze, véi. Beleza, funciona de novo. Agora, cuidado com o Blaze. Vai ter fogo lá em cima. Ele atira em mim. Tá, então desvia pra cá, desvia pra cá, desvia pra cá, meu Deus do céu. Desvia das vezes. E... E eu morri, não sei nem como, véi. Pelo menos já foi 50%, né? Então voltando tudo lá de novo. Tá, agora eu entendi. Eu virei esse negocinho, véi. E tá, agora eu tenho que desviar dele. Beleza, desviei. Pra onde eu tô indo? Meu Deus do céu, eu tô flutuando no espaço. Acabou, véi? Que que tá acontecendo? Eu tô flutuando aqui, véi. Tá, eu tô numa caverna. Que? Eu morri, véi. Não, pô. Qual foi? Tá, beleza. Tô voltando pra caverna, véi. Pula. Sobe aqui, tá? Eu tenho que descer. Mano do céu. O que tá acontecendo, véi? Eu virei esse bicho, tá? Eu tô vivo. Pra onde é que eu tô indo agora, véi? Que isso é? É o Windy isso aqui, véi? Que lugar é esse, véi? Pula galinha, tá? Agora eu tô nadando com as luvas. As luvas lá, véi. Que bizarro. Não pode bater nas nuvens, pelo visto. Mas eu já fiz 94%, cara. Eu tô chegando lá. Agora, depois de mais uns mil anos tentando voltar... Tá, nuvenzinha, 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 nuvenzinha. Vai. Vai, vai, vai. Fica no meio, fica no meio. Eu passei! Eu passei! Será? Eu passei! Finalmente, véi! E agora? Pra ganhar a caixa eu tenho um plano, véi. Nenhum zubabão vai ficar me interrompendo, não, véi. Como quer saber? Enquanto ele tá lá organizando as coisas dele, eu vou vir pela resposta dele aqui, ó. Vou só 3, 2, 1... E... Toma! Nada! Nada! Eu trouxe a caixa aqui, a próxima. Eu já tô até em ponto do jogo. E agora, é... Tudo bem, seu Sônia? Como é que você tá? E aí, cara? Tá esperando o quê? Quem pegar mais moedas em 5 minutos, vens! O quê? Se eles saem pra pegar moedas? Tá? Eu já tô cheio! Já cai na água! Eu vou aproveitar que ele morreu pra pegar um monte, porque aqui tem um monte, mané. Ah, vou pegar tudo daqui. Meu Deus do céu! Não! Cai na água! Eu acabei de pegar 38, só que eu caí na água! Socorro! Então é bom avançar no level, véi. Meu Deus do céu, véi. Pelo menos eu não morri, cara. Porque se eu morrer eu volto tudo, né, mano? E bem, se eu voltar tudo não vai ter mais moedas pra eu pegar, né? Então eu segui pegando mais moedas até cair na água, né? Porcaria, véi. Vou ter que voltar do início. Mas pera! Eu posso ir pra trás, véi. Agora que eu percebi, tem mais moedas pra cá. Você tá trapaceando. Isso não pode. Pera, você não falou nada disso na regra. Você só podia pegar moedas. Eu tô nem aí. Já tô com dois packs, hein? Você tá com quantos? Só tô com 40. Mas o que você não sabe é que lá em cima tem um helicóptero. E quem chegar nele primeiro vai conseguir pegar mais moedas. Cara, helicóptero? Onde é que tem helicóptero? Eu não sabia. Onde é que tem helicóptero agora? Eu acho que eu falei demais. Não tem nada, não. Eu vou aí seguir esse Sonic. Cadê o Sonic? Tá. Tô subindo. Não! Cadê esse helicóptero que ele falou, hein? Será que tem muita moeda nenhuma? É... Eu já tô com três packs. E você? Você tá com três packs e eu só tô com dois e meio aqui, véi. Que isso? Ih, rapaz. Eu achei um negócio aqui, Sonic. Isso aqui é o quê? Que isso? Peraí, eu tô vendo outra coisa aqui, hein? Ah, isso aqui ajuda a pegar moeda? Isso aqui nem dá pra pegar moeda dentro. Isso aqui é um lixo. Isso aqui é um cocô. Tá, eu vou querer esse daqui, véi. E aí, Sonic? Tô na nave aqui, pai. Você tá o quê? Eu tô na nave. Tô na nave. Eu caí da nave. Mas tudo bem. Ah, não. Também não. Você tá com quantos aí, Sonic? Sete packs. Porque eu sou muito bom. Ah, então deu ruim pra mim, né? Deu ruim pra mim aqui. Eu ainda caí na água. Meu Deus, deu ruim pra mim. Já vou pegar o helicóptero. E vamos pra mais moeda, véi. Cadê? 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 Onde é que tem? Aqui tem bastante, tá? Tá bom. Perfeito, véi. Pega tudo, pega tudo, pega tudo, pega tudo. Tempo já tá acabando, hein? Agora eu vou te atrapalhar. Me atrapalhar? Você nem tá aqui, Sonic. O que você tá falando? Tem certeza? Eu tô se correndo. Sai vazado. Você falou valeu por você, papai. Não me acerta, não. É melhor eu pousar aqui, né? É que tem mais moeda. Olha quanta moeda eu vou pegar enquanto você tá aí. O tempo acabou. Parado? Tô parado, tô parado, tô parado. Tô extremamente parado, tô extremamente parado. Não tô pegando mais nenhuma moeda, hein, Sonic. O tempo acabou, hein? Não vale pegar mais não, hein? Aí, cadê você? Não tá pegando moeda não, né? Não, 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 não. Que isso, que isso, que isso, que isso. Então quero ver se você tem mais que sete packs. Coloca aqui. Cadê? Essa aí é minha. Aqui. Vou botar aqui a minha, ó. Perfeito, tá bom. Coloquei três de uma vez aqui, ó. Tá bom, tá bom. Perfeito, perfeito. Agora vou colocar o meu aqui um monte de uma vez também. Isso aí, isso aí, isso aí. Tá bom. O meu tá cheio, o meu tá cheio. Eu ganhei. Olha o celular, olha o celular. Cadê os seus set packs, hein? Cadê? Não, 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 não é possível. Vou pegar mais, peraí. Vou pegar mais. Eu ganhei. Eu venci esse desafio. Faça a caixa aí, velho. Vambora. Na próxima você vai perder. Obrigado, 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 obrigado. Pronto, senhor. Tá aqui a próxima caixa. Tira a caixa da cara, anda. É pra colocar ali. Tá aqui, pronto. Por que que você desorganizou tudo, hein? Brincadeira. Agora eu tô no mundo Pokémon. E é... Tem um cara aqui na minha frente, né? Pronto, mas tem tempo não, ó. Toma aqui três Pokéballs. Você tem um minuto pra capturar quem você quiser, vai. Um minuto do tempo começou a correr, velho, tá? Ainda bem que elas são Masterborn, então elas capturam qualquer coisa, velho. Então deixa eu ver a coisa decente aqui. Tem o Yama. Tem esse bicho esquisito aqui. Tem esse outro bicho esquisito aqui. Mas ele é nível 30, mano. Eu vou pegar esse chato aqui, velho. É, tá, tá capturando ele. Eu já vou procurar outro, velho. Tem o Metapod, tem mais esse bicho aqui. Será que eu consigo pegar aquele que tá lá no ar, velho? E achei um nível 47. Caraca, um dragão aqui. Vou pegar esse mesmo. E eu posso pegar o Chique? Deixa eu ver se eu consigo. Que? Não, você não pode não. O Mad Carp eu definitivamente não quero. Falta 10 segundos. Falta 10 segundos. 10 segundos, meu Deus do céu. Tá, tá. Mad Carp não. Vou pegar esse peixe aqui mesmo, velho. Nível 35 tá valendo. Toma. Eu acertei? Eu errei. 5, 4, 3, 2, 1. Capturei, 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 capturei. Beleza. Tá, eu já peguei os 3 Pokémon. E agora o que que eu tenho que é... Qual foi o menor? É você que é o desafiante. Acho que sou... Vamos pro fight, vamos pro fight. O meu primeiro bicho vai ser essa raposa de fogo. Vai, Machoke. 3, Gigi. É... Ele deu uma pancada na minha que ela foi pro saco. Mas tudo bem, tudo bem. Não tem problema, pô. Não tem problema. O seu é lutador? Eu tenho um voador aqui que tem vantagem contra o seu. Óbvio. Você tem literalmente um frango de Pokémon. É verdade. Mas ele tá dando. Ó, ó, ó. Ó a sua vida caindo. Que isso, Machoke. Levanta aí, filho. Rapaz, ele tá atacando ainda. Que isso, Machoke não fez nada. Ele é ruim, pô. Acho que eu tenho um plano aqui. Acho que vou ter que fazer uma troca aqui, filho. Troca de energia que o meu bicho tá morrendo, pô. Troquei. Troquei, 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 troquei. Covarde. Covarde. Toma golpe do dragão. Que isso. Não morreu, não. Agora é pra finalizar de uma vez e ganhar isso aqui. É verdade. Você tá morrendo um pouco. Ele tem outro lutador. Só que ele tá... Ele tá com medo, hein? É... Era esse anãozinho aí? Coitado. Eu ia tomar só uma. Você tá maluco? Toma o detect. Ó, ó. É... É se protegendo. Toma. Ai, rapaz. A retador não empatou, hein? Vai, revende, Neg. Ai! Tomou, hein? Tomou. Que isso? Toma! Eu tomei, velho. Tá, tá, tá. Minha situação tá crítica aqui. Eu tenho passarinho e eu tenho biscoito aqui, velho. Feinte, Neg. Isso! No quarto de vida, meu Deus. Mata, 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 por favor. Mata! É... Mas... I... É... Não! Agora é minha chance. Vai, não é possível. Você tá maluco? Não! Meu Deus do céu. Agora só sobrou esse peixe esquisito aqui, velho. Agora eu vou ganhar desse frango. Aquagete, vai! Beleza! Derrotei, derrotei. Agora só falta um. Agora você vai ganhar o meu principal Pokémon. Qual é o seu principal Pokémon? Eu to com medo, hein? Eu to com medo! É... 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 Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Uhuuu! Vambora, filho! Passa a caixa! Passa a caixa, filho! Vambora! Vambora! Agora sume daqui! Sim, senhor. Vou subir. Acho que ele me bata, né? Porque eu posso até quer batalha Pokémon. Mas acho que a batalha do burro não ganhou. Tá? Finalmente eu voltei. É... Que que você tá... Que que você tá fazendo? Enrola! Joga! É... Parabéns! Você é muito bom! Você é muito bom, senhor! Me dá minha caixa aqui. Vai pegar o resto. Sim, senhor. Eu tenho que ficar obedecendo ele. E agora... É... Eu tô no Mario, né, velho? Tem literalmente um Goomba na minha frente, velho. Tá, tá bom. Vou pegar esse aqui. É... Obrigado. Socorro! Socorro! Me salva, Mario! Você só não tem 15 minutos! Quem tá gritando, velho? É... É a princesa que tá aí a burros? Sou eu, a princesa graveta! Me salva! Princesa graveta? É... Eu vou ter que salvar essa princesa mesmo? Tem uns Goomba aqui, mas eu não consigo quebrar esses negócios. Acho que eu não tô... Não tô com o Mario grande, né? Eu tenho que crescer. Tá, isso aqui talvez eu consigo bater. Não... Não... Eu definitivamente não consigo bater. Esse aqui vai... Tá, mano. Que que eu preciso fazer aqui, velho? Eu posso quebrar esses blocos, cara. E eu consigo moedas, né? Eu quero moedas. Então eu vou quebrar tudo, pô. Então eu saí quebrando tudo que nem um maluco, velho. E já tô com 62 moedas. Ah, eu posso tocar aqui, velho. E se eu apertar de novo? O que que me dá? Uma flor de fogo? Perfeito, velho! Tá, agora eu tenho poderes. Eu posso queimar os Goomba? Não, eu não posso queimar os Goomba. Eu posso queimar essa parede de gelo? Eu posso queimar a parede de gelo? Ah, tô chegando aí, princesa. Tô chegando aí, princesa. E é... Tá, tá. Eu consegui uma estrela, né? Eu não consegui, a princesa. Mas, 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 mas tudo bem. Ó, tem moeda aqui. Pô, que legal. Pô, bem louco, seu mané! Você tá indo pro caminho errado! Ah, sem senhora, sem senhora. Tô chegando aí, tô chegando aí, tô chegando aí. Onde que eu vou? Eu devo ter que ir lá e pra cima, velho. Tem um buraco lá, mano. Mas como é que eu vou lá pra cima, velho? Isso é impossível, pô. Ah, foi aqui! Aham! Agora é só subir aqui e subir essa vinha. Faz sentido. Agora eu subi esse negócio aqui. Finalmente, hein, mané! Não aguentava mais esperar. Você tem louco! Calma que eu ainda não cheguei. Eu tô com dificuldade aqui no parkour, pô. O parkour tá difícil. Ih, rapaz, tá difícil mesmo. Tô morrendo. Você tá perdido, hein? É, só um pouquinho, seu. Só um pouquinho, seu. Pera. Tem que ter um bloco aqui, velho. Vai falar que isso aqui é uma vinha. É... Isso era uma vinha. Amanhã, você é uma vinha! Quando eu chegar nessa princesa, acho que eu não vou ajudar ela, não, cara. Acho que eu vou deixar ela ralar. Com todo respeito. Só vou criar caixa mesmo. Eu tô ouvindo isso aí, hein? Ah, tá... Não, eu tava brincando. Por que isso? Beleza. Agora que eu subi aqui em cima, a princesa... A princesa não tá aqui, né? Óbvio que não. Eu devo ter caído nesse cano aqui, velho. O que é isso? Eu fui engolido pelo cano? Liberou pra algum lugar, velho. Acho que foi aqui, ó. E olha só. Eu vou poder ir pro mundo 2, beleza? Tô no mundo 2, princesa. Você tá aqui? Mundo 2 ainda? Meu Deus do céu! Tá. Aqui tem uma porta que tá claramente trancada. Então deve ter uma chave em algum desses blocos. Então eu fiquei procurando pelo mapa inteiro. Pera. Tem umas caixas lá em cima, né, mano? Tem como chegar lá, cara? Será que é aqui em cima? Opa! Abriu uma vinha! Abriu uma vinha! E o que que tem aqui em cima? Absolutamente nada, né? É... Opa, munha! Tá faltando só 7 minutos! Corre! Não tô bem, tudo bem. Acho que ia achar alguma coisa aqui. Uma chave! Beleza, beleza, beleza. Eu vou poder entrar aqui. Tá aqui, beleza. Funcionou. Ahá! Encontrei! Perfeito! Agora eu tô na parte de cima, velho. Entendi! Mas pelo visto tem uma porta ali, né? Será que eu consigo chegar lá, velho? E depois de muito parkour! Perfeito, velho. Cheguei, tá? Me diz que isso aqui é a saída, velho. É... Sério que eu subi isso aqui tudo só pra ter um... Só um negocinho, velho? É, não é possível que isso aqui seja só um negocinho, velho. Me diz que tem alguma coisa. Tá, tem outra chave, velho. Por que eu vou querer outra chave, velho? Pelo amor de Deus, já cansei de chave, cara. Então eu voltei tudo e fui na entrada que eu não tinha ido, tá? Eu só tenho que... É... Tomar cuidado pra não morrer, né, hein? Importante. Foi! Foi, foi, tá? Agora eu vou tomar cuidado. Perfeito. Pulou, 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 pulou de novo. Tem uma porta ali. Eu nem preciso de chave, não sei porque eu... Eu tenho que ter uma chave na mão agora. Mas tudo bem, eu consigo chegar lá. Pula! Beleza, perfeito, mano. Aí tem outra... Outra estrela? Outra estrela? Eu queria sair dessa fase. Eu não queria uma estrela, não, meu filho. Pera aí, mano. Tem literalmente uma porta aqui, velho. Eu tô maluco, mano. Abre aí, minha filha. Apertei o botão. E o que que o botão fez? Corre, meu filho, corre! Tá faltando um minuto e meio, corre! Meu Deus do céu, tem que sair muito rápido então, velho. Pera, agora que eu lembrei, velho. Aquele botão P que eu apertei, é só eu voltar aqui, que olha só. O próximo nível já tá pronto, velho. Princesa, me diz que você tá aqui, finalmente. É... Já era hora, hein? Como é que, princesa? É... Mas o que que você tá falando? Nada, nada, nada. Você me respeita agora, você me respeita. Me dá a caixa aí, princesa. Você me dá a caixa, por favor. Tá aqui, ó. Agora eu soube. Ah, vou subir sim. Esse azul babão, acho que você botou a caixa errada, velho. Tá no lugar errado aqui, irmão. Mas tudo bem. Toma aqui a próxima. Tá bom ficar aqui pro senhor? Tô ficando embora. Esse azul babão vai ver quando eu for pro jogo dele, velho. E agora eu tô no tempo all run. Onde basicamente, bem, eu tenho que ficar correndo, né? Pegando essas moedas. Cuidado pra não cair no buraco. E um bicho esquisito que tá lá atrás, tá me perseguindo, velho. Então eu tenho que correr muito, cara. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. E eu tenho que chegar o mais longe possível pra eu conseguir pegar a caixa pra dar pra azul babão, né? Tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vou pegar o máximo de moedas que eu posso, apesar de não fazer a mínima ideia do que elas fazem aqui, mano. Tudo bem? Beleza, cuidado com o buraco, cuidado com o buraco. Tranquilo, tranquilo. E o bicho literalmente atrás de mim, velho. Meu Deus do céu, deixa eu sair correndo, cara. Eu tô maluco, velho. Tá muito perto de mim, velho. Por favor, caixa, apareça logo, velho. Apareça logo, caixa. Me dá esse poder. Eu sou burro e acabei de pulando o poder. Eu sou muito burro, velho. Meu Deus do céu. Sai, bicho. 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 Tá muito louco atrás de mim, velho. Pelo amor de Deus, cara. Vou pular. Não! Eu peguei o poder. Não, 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 não. Corre, 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 corre. O bicho tá maluco. Corre, 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 corre. E depois de ficar correndo por muito, muito tempo. Tá aqui caixa, tá aqui caixa, tá aqui a caixa. Perfeito. E o bicho me pegou, né? Mas não tem problema. Eu peguei a caixa. Blá, 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 caixa. Vou pro próximo jogo. Agora a gente tá no reidentível. Estique é... Olha pra trás, Estique. Meu Deus do céu. Corre, 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 corre. Tá vindo uma invasão zumbi, cara, tá? Pegue suas ferramentas aqui no baú, velho. Meu amigo, já viu o menorzinho aqui. Vamos derrotar ele. Ai, 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 ai. Esse menorzinho aqui é forte, Estique. O negócio é forte. A gente também tem um... Tem um arco aqui. É... Estique olha pela janela, velho. É... Meu Deus, calma. Não, mas eles não abrem. É, Estique. Não, 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 não. Calma, calma. Tá, tá, tá. A gente tá com flecha aqui. Atira eles, Estique. A janela, pelo amor de Deus. Vamos dar o que a gente tem, pô. A gente tem porção também. Isso aqui faz o quê? Estique anda pra trás, estique anda pra trás, Estique. Pelo amor de Deus, cara. Meu Deus, calma. Eu tô com o segredo, Estique. Eu tô com o segredo, Estique. Você vem pra me ajudar? Olha pra trás, Estique. Olha pra trás. Tem um cara com par aqui, velho. Ah, Estique, eles estão do teu lado, cara. Que ideia foi essa? Pronto. Que agora sim, passamos de Resident Evil, não é? Não, a gente tem que achar uma saída aqui, velho. Tem saída aqui? Não é possível. A gente tem que sair daqui, cara. Como é que a gente sai daqui? Tô vendo portas aqui embaixo, Estique. Vem cá. Eu vou atrás de você. Não fecha na minha cara, não. Ah, não? Tá bom, não vou fechar, não. Tem outra porta aqui, Estique. É... E... É... Acho que se a gente for com cuidado, a gente consegue passar. É, tem uma espada aqui no baú, é... Tudo bem, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Nem olha pra ele. Melhor nem olhar, velho. Que isso? Apareceu o menor aqui. Que isso? Não, não, não. Vamos correr, Tchau. Tá, tem mais flechas aqui. Achei aqui umas chaves. A gente pode usar pra abrir, né? Óbvio. Isso, boa. Ó, a chave é daqui, hein. Boa, boa. Meu Deus do céu. Agora eu não sou mais zumbi do Chico. Ai, 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 ai. Tchau, tchau, tchau. O que tá acontecendo, Chico? Que negócio é esse? Sai aranha, sai aranha, sai aranha. Eu fechei a porta aqui, eu vou ficar aqui, tá? Achei que você não tá chuvatando sozinho. Eu morri quase, velho. Ó, foi. Onde é que a gente tá? Que barulho é esse? MEU AMIGO! Não, 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 não. Não, não, não. Não olha, não olha. Ai, ai, ai. Volta, 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 volta. Volta, Chico. Eu vou, eu vou, eu vou na flecha aqui, ó. Vai na flecha? Você tá errando, Chico? Matou, 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 matou. Vou botar. É, tem mais uma galera aqui, Chico. O pessoal tá bravo aqui comigo. Tá, eu consegui matar eles e eles me dar dano. Ai, meu Deus, eles me deram dano, Chico. Eu tô morrendo. Eu tô com dois corações, Chico. Eu vou comer. Meu Deus do céu, Chico. O negócio tá perigoso aqui, velho. Tem que ser na flecha mesmo. Não tem jeito. Eu vou ter que gastar minhas flechas que sobraram aqui. Chico, a gente só tem que sair, sair e a gente tem que pular aí, velho. Fui. Não dá pra ver, não, não, não. Eu não é! Eu não assisti na ideia, assisti na ideia. É, Chico. Eu morri, mas você morreu primeiro. Tem como me dar caixa, por favor? Vambora, vambora. Passa, passa. O que você não disse isso, pô? Tá aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. É, fica aí que eu tô caindo fora eu tô vazando. Tchau, Chico. Volta aqui. Nesse caso, o Abão fica fazendo quando a gente não tá olhando, eu não entendi, entendi, eu vou espiar ele, ele não tá nem me vendo aqui, e se eu zoar tudo dele aqui? Você trouxe a última caixa? É, ainda falta uma, eu acho, né, pelas minhas contas, mas tá aí, meu filho. Vai embora, eu vou arrumar isso aqui de novo! Agora eu estou no Fifa e eu vou jogar futebol contra... É... Olá, olá mãe, tudo bem, mamãe? Quem disse? Quem é isso? Eu tava longa, ela teve que me vencer, não vai não, mamão, não vai não, não vai não, não vai não, qual foi? Eu vou defender, mamãe, eu sou profissional de jogar, sabia, mamãe? Olha isso, olha o que você fazia, tá vendo o que eu sei fazer, mamãe? Você não! Qual foi, mãe? Errou a bola, errou, 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 é tudo meu, tudo meu, tudo meu, é nosso, mamãe? Tudo nosso, mamãe, tudo nosso, tudo nosso! Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Olha o gol 1x0 pro Problers Ih, mamãe, tá 1x0, hein Quem é isso? Não, o que que chuta, velho? Seu ladrão Eu não chutei não, mamãe Você que chutou pra trás, né Como não foi merda? Olha o gol 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 2x0 pro Problers Eu vou apanhar quando chegar em casa, né Tá, começou aí, mamãe Não, 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 mamãe Não, mamãe Qual foi, mamãe? Olha o gol Olha o gol Ih, rapaz, não é gol, não Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Vai virar, virar, virar Não Vai pra trás Vai pra trás Passei pra mim mesmo Vou fazer um golaço E olha só Olha pra trás, mamãe Ganhei Vamos logo, mamãe Vamos logo, mamãe Você prometeu, vai, vai Você vem comigo É, melhor eu sair correndo Antes que ela venha atrás de mim Tô caindo fora, tô caindo fora Tô nem aí Só a sua mão, meu filho Tô botando tudo jota aqui Mas não me interessa Tá aqui a última caixa E agora eu vou finalmente pro seu jogo Você não vai conseguir me assustar Tchau Então agora sim Eu posso clicar em jogar E eu entrei E é... E chique? Por que que você tá aqui, velho? Não importa não Só vou lá atrás das caixas Cuidado com o bicho doido, velho Tá vendo? Eu tô vendo o Azubabão nenhum, pô Aqui, mais uma caixa, pá Pô, tá fácil, hein Aqui, ó Coloca aqui, ó Já tamo com seis Esqueça Tem que achar as 24 ali do canto E nem existe o Azubabão, não, Chique Esse negócio do Azubabão é lenda, pô Tem só ele caído aqui Ele se deu mal, pô Ih, rapaz Se bem que a... E alguém foi encontrado Mas isso aí é... É coisa... É só o texto É só o texto, pô Eu não falei ninguém encontrar de verdade Esse bicho não existe, não, Chique Relaxa Esse bicho é o enda, pô É o enda Meu amigo, que medo, né Tá bom Meu Deus, meu Deus, volta, volta Ele não é lenda, não, ele não é lenda, não, Chique Ele não é lenda, pô Ele não é lenda, pô Ele não é lenda, não 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 Proca Eu agachei, eu quero virar a caixa, pô Ele tá vindo pra cá Meu homem que ele passou por cima de mim Ele é muito burro, velho Tom, ele não tá nem aí pra mim Eu sou a caixa, Chique 21 É só não morrer pro babão, velho É só não morrer pro babão Ah, o babão sumiu Eu acho que ele já morreu já Achei a caixa aqui, beleza Achei mais uma aqui, beleza Falta uma, hein, Chique Falta só uma, velho É agora, é agora ou nunca Aqui, ó 23, pô Pelo amor de Deus Só falta uma caixa Aí, completou Passou Mas agora vai aparecer o verde Mas o verde Ele não tem olho, Chique Não diz que ele não enxerga Por que ele tem olho ali, velho? Ele tem olho, só não funciona Agora é a noite 2 E tem dois monstros perseguindo a gente, Chique O azul e o verde Só que são dois babalhões Então vai ser muito fácil Vai ser muito fácil É só a gente achar que... Meu Deus do céu Meu Deus do céu Chique, Chique, Chique Eu fui embora, eu fui embora É, é, é Eu tô caindo fora também Eu tô caindo fora daqui, velho Chique, você não me deixou sozinho, tá falando? Não, que isso Meu amigo, agora eu vou te deixar sozinho Eu vou te deixar sozinho, Chique Ele foi pro outro lado? Ele foi pro outro lado Ele foi pro outro lado É, ele é boa Então vamos voltar Não, não, é, porque já foi Já foi, já foi Relaxa, já foi Só falta cinco, Chique, vamos Meu Deus do céu É, acho que ele exige Meu aí, ele tá atrás de Twitch Ele não era cego? Como é que ele tá vendo a gente? Tem um cara de caixa aqui, eu devo me preocupar? Não Ah, claro que não, pô Tá bom Tá, eu vi o extinto azul ali Achei que era o do... Tudo azul aqui da Mido, pode ser verdade Até a água é azul, pô Ai, volta, volta, volta Vira caixa, vira caixa, vira caixa, cara Vira caixa A gente passa por ali de boa, pô Só caixa, ele não vai ver Ele é a pamonha, pô Parece até um amigo que eu conheço Que? Tá na caixa, Chique Pelo amor de Deus, cara, sai daí Oh, tô comendo, velho, tá por aqui ainda Relaxa, cara, aqui ó Peguei a segunda aqui, ó E a terceira, pronto, Chique Agora é só a gente levar, a gente sai vivo Não sei se você lembra, mas só tem mais duas pessoas além de novo Chique, é pra cá É, sério, é... Tá, tá, mano, tem problema a gente agora aqui, Chique Aqui, pronto, conseguimos passar, velho E agora acabou as noites, né? Não, exatamente Como não? Agora vai adicionar mais dois montes Ih, rapaz, que mão é essa aí, pai E começou, Chique Agora a gente tem que achar 14 cruzíveis, velho E não sobrou muita gente, né? 2, 4, velho Eu tô ouvindo o pariu do babão, tá aqui Não, nada, cara, pelo amor de Deus Eu tô ouvindo Cuidado Meu Deus Ele tá aqui, ele tá aqui Corre, 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 corre Vira caixa, vira caixa, vira caixa, vira caixa, vira caixa, vira caixa Agora volta Ih, rapaz, eu tô comendo Só sobrou 9, 2, Chique mais um Não, 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 não Sai da caixa, sai da caixa de chique Meu Deus, sai Sai da caixa, sai correndo O verde não tá nem aí pra caixa, tipo Ele pega a caixa, pega a jogadora, pega tudo Meu Deus, sabe o que é esse Chique? Vira caixa, vira caixa, vira caixa Que é isso, que negócio é esse Chique? Ah, inclusive o bicho tá indo boeira aí Cadê? Ele tá esperando Caraca, tem o roxo, tem o laranja aqui A gente tá vivo aqui, calma, a gente tá de caixa O que que acontece, esse rastro, esse rastro que tá no chão Indica a rota que o monstro laranja vai ter agora Ele vai chegar passando Se você não tiver de caixa, você vai de base Ele tá passando, ele tá passando Ele tá muito louco, velho Não tá girando, esse meu bão Tá, acabou, acabou Agora vamos cair fora daqui Pelo amor de Deus, né, velho Tá suave, tá suave Eu não sei pra onde é que eu corro Tá, 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 já dá pra colocar os primeiros fuzíveis aqui, né Meu Deus, não Não, 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 não Eu vou ter a vida do Sonic Mas não só dele Também do Homem-Aranha Do Chaves Do Naruto E de muitos outros jogos e desenhos Mas pra conseguir esses poderes Eu tenho que completar todas as missões que o Sonic vai me pedir Mas o Sonic, o que que tu precisa de mim, meu filho? Tu é azul que nem eu, né, ele é bonitão, hein Mas se a gente te dar qualquer coisa Eu preciso ver se você é bom mesmo Ah, mas claro que eu sou bom, filho Prova isso aqui, cara Só vamos, o que que eu tenho que fazer? Eu vou te desafiar para uma corrida, Provax E se você ganhar, você ganha o coração do Sonic e a minha confiança Que isso, velho Ele corre muito rápido, cara É, vai ser um pouco difícil, né, mas Sonic, meu filho Eu já tô entrando no portal, velho Eu vou pra corrida Mas meu Deus do céu, Sonic Que mundo é esse que tu me levou, cara? É a corrida mesmo, velho Mapa bonito, mano É aqui que vai ser a corrida A gente tem que dar a volta inteira nesse mapa E o primeiro que chegar aqui vence Mas, mas, ô Sonic Dá uma corrida aí pra eu ver, velho Tu vai muito mais rápido que eu, cara Você não podia me emprestar seus sapatos, não, velho? Pra ficar mais justo, por favor, vai É, ok, ok Justo, justo Você não é bom da corrida? Sei que, vamos lá, vai Presta aí Toma aqui meus sapatos Com eles e você vai ficar mais rápido Vou colocar, então Ok, mano Eu realmente tô bem mais rápido, cara Então, Sonic 3, 2, 1, tchau Já comecei, velho Ih, ué Ficou pra trás aí Ih, Sonic tá devagar, velho Tá devagar O que ele tá fazendo, velho? O que é que se ele pegou um carro Só na minha frente, cara? Como assim? Nossa Ih, ei Não, não, não Ih, Sonic Acho que tu não sabe pilotar bem, não, velho Eu já peguei aqui o primeiro Primeiro checkpoint, cara Sonic, cadê tu, cara? Tu achou que você quer me trollar? Fica aqui Fica aqui Vai tu pra lá, cara Vai tu pra lá Fica preso aí Fica preso aí Tchau, Sonic Tchau Você não vai me prender A minha própria trollagem Tá bom Você acha que vai vencer, né? Eu vou vencer Eu sou melhor Eu sou o Sonic Se você não vencer Você vai ter que me dar os poderes Cara, os poderes do Sonic Eu vou querer ficar com essa bota, hein? Opa, valeu aí, Sonic Se eu me dar tudo aqui, cara Tamo junto Não, 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 não Espera Tchau Volta aqui, Sonic Volta aqui, velho Ele foi lá pra cima, velho Já Ô, Sonic O que você deixou aqui, meu filho? Você deixou um, um, é O quê? Como assim? Por que você tá chegando? Cadê o terceiro checkpoint, velho? Me ajuda aí, me ajuda aí Acho que você deixou aqui sobrando, velho Meu Deus Tá, eu caí um monte Mas eu cheguei O terceiro checkpoint Ih, mano Já tá ali a linha de chegada, cara Tá olhando o quê, Problems? Tchau Volta aqui, Sonic Volta aqui, velho Você perdeu uma coisa, cara Volta por quê? Olha ali, velho Você conhece aquele cara ali, mano? Ah, eu vou te negar O cara que te trollou, velho Não, não, não Tchau, Sonic Problems, não Agora eu vou ganhar, velho Não Eu caí também, velho Fui trollar o cara E me dei mal, velho Ah, agora você vai perder Volta aqui, Sonic Você nunca vai conseguir ganhar de mim Você não vai ganhar de mim Volta aqui, Sonic Não, não Como assim? Não, no final É, Sonic É, Sonic Não, não, não Eu vou ganhar, cara Eu vou ganhar, eu vou ganhar Eu vou ganhar, eu vou ganhar Não, não, não Ganhei completamente junto, Sonic Isso não vale Você roubou O robô é o robô de Nick, Sonic Ele me dá o meu coração, cara Ok Você vai ganhar os corações, então Nossa, mano Olha lá, cara Não é que eu ganhei o coração do Sonic mesmo, velho Obrigado, cara Agora, cadê o resto, velho Porque só tem um ali, mano Não, não, não Antes disso, você vai me ajudar O quê, cara? Tá vendo esses espaços aqui, Problems? Tô, ok Sete espaços É aqui que eu guardava as esmeraldas do caos E elas foram roubadas de mim E eu preciso que você pegue elas de volta Pra você? Não tá bom, cara Se você for me dar os corações, eu pego, velho Pra onde eu vou? Pra cá, pra lá Você vai pra cá E é... Pra onde que é aquele Sonic me jogou, cara? Tem um monte de porta aqui com super-herói, velho Super-homem, homem de ferro, Wolverine Que troca, que lugar é esse, velho? Escolha um herói antes de entrar na porta Eu não preciso de herói nenhum, não, filho Eu sou o Problems, cara Só vamos, mano O que que é essa porta aqui me reserva? O que é aquilo ali, velho? King? Ih, caramba Ih, caramba Pera aí, mano Ele tá tocando um livro em mim, velho Que? Mas pode vir, pode vir que eu vou te vencer, cara Pode... É... Não vence, não, velho Então não vai ter jeito, velho Eu vou ter que virar algum desses heróis aqui, mano Temos aqui o Homem-Aranha É... Pantera Negra É... Alguém Eu quero virar o Homem-Aranha, velho E não é que é isso mesmo, cara Eu vou poder virar o Homem-Aranha, mano Me dá aqui a armadura dele Tan-tan-tan-tan-tan Olha quem eu sou, velho O Homem-Aranha Eu solto teia É, esse Homem-Aranha tá bonitinho e tal Calma, mano Não tá fazendo nada, velho Como é que eu solto teia, cara? Pera, cara Será que eu tenho que ser picado pelas aranhas pra ganhar o poder, velho? Cara Pera aí, também não percebem tantos assim Só precisa de uma, né? Vamos dar um tapa E não é que eu ganhei o poder mesmo, velho Tá, cara Além disso, eu ganhei esse troço aqui, velho E olha, mano Eu solto meio que uma teia, velho Até a preta Que da hora, mano Isso aqui, velho Me faz eu agarrar nas coisas que não é minha aranha, mano Que da hora, velho Opa Aqui tem uma entradinha secreta aqui, velho Olha lá Vou ver se com a teia dá pra ir, velho Deixa eu ver Ok Como é que deu mesmo, velho? Tá, é Que sala é essa, velho Tem uns laser aqui, mano Que troço é esse, cara? Que isso? Que isso? Tá, cara Eu acabei de descobrir que é melhor não tocar nesse laser, não, velho Olha isso, cara Um pouquinho dentro dele eu já fui quase pro saco, velho Pera, vê se eu tocar a teia até o final, mano Funciona? É... Isso aqui é a minha recompensa, né? Tem que enfrentar aquele bichão, mano Uma espada doida É... Que que é isso aqui? Meu Deus do céu, velho Isso aqui é o martelo do Tó, cara Meu Deus, eu posso tacar ele pra soltar raiva Aí tá bom E aqui... Não Não, não E aqui também tem... Meu Deus, a manopla do Thanos, cara Ah, tudo bem, Sr. King Você não esperava que eu fosse virar o Homem-Aranha com uma shotgun e uma espada doida, né? Pode vir pro fight, velho Mas tu não aguenta, meu filho Ih, ele saiu voando, velho Que que é isso? Toma ele de trovoada no Thor aí Toma ele de espadada Toma ele de... Ih, o bicho tá doido Morreu E agora que que é isso, velho? Apareceu uma bola pra lutar comigo, cara Que que é isso? Minha bola tá me matando, velho Não! Tá, eu não quero lutar com esse bicho, velho Eu só quero achar a esmeralda do Sonic, mano Pelo amor de Deus, velho Me diz que tá em algum lugar aqui, cara É, eu meio que tô andando em cima do baú, né, velho Pode ser que esteja aqui, velho Deixa eu ver Ok, cara Realmente tá aqui a esmeralda do caos, mano Melhor eu cair fora daqui, mano Antes que o sol venha, velho Ô, Sonic, meu filho Eu consegui, cara A esmeralda do caos que você tanto queria do Homem-Aranha, velho É isso, né? Não, não Agora você coloca essa esmeralda aqui E... E o que eu ganho em troca, velho? Coloca e você vai ver Tá, tá, tá Agora vai pro próximo Não, não, não Pera aí, não aperta o botão não, velho Não, não aperta o botão não, cara Ih, mano Pra onde eu fui agora, velho É, Vila del Chavo Meu Deus do céu Esse aqui é Vila do Chaves, velho Você tem 5 minutos pra encontrar a esmeralda escondida Chamar o Sonic Ai Onde eu tô? Como assim? É, Sonic, meu filho A gente vai pegar sua esmeralda Dessa vez tu vai me ajudar, velho É, mano Eu quero entrar na vila, velho Tá tudo fechado aqui Abre uma porta aqui pra mim, por favor Abre, abre Abre a porta É só quebrar aqui, ó Tem tempo, meu filho Vambora, 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 vambora Tá, mano Esse aqui é realmente a vila do Chaves, velho Tá aqui o barril dele Caraca É Tem perguntas aqui É, lê aí, Sonic Quem mora aqui? Dona Florinda e Kiko Problems e o Sonic Ou seu Madrug e Chiquinha Essa tá fácil, né, velho Ah, a minha casa é azul Então deve ser eu mesmo Não, 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 não É... Eu não gostei desse botão É óbvio que é o seu Madrug e a Chiquinha, velho Pelo amor de Deus E ó Eu ganhei aqui uma alavanca, velho Que eu não sei o que a gente vai fazer, velho Isso é uma porta de velho? É, então Cê sabe de quem que é essa casa, cara? Ah, é da bruxa do 71 Exatamente, velho E eu acho que a gente só pode abrir se... Bem, a gente apertar isso aqui, velho Vai primeiro, vai primeiro, vai primeiro Vai na frente, vai na frente Tem o famoso bolo da bruxa, mano Que eles querem roubar, velho Tem tudo aqui, cara Ih, tem um diamante aqui, hein É isso aqui? É, é Ok, ok Ih, caramba Não tô gostando Ih, cara Tá Tem mais perguntas aqui, Problems Qual o nome do gato da bruxa? Tem Garfield Tales Esse daí é amigo meu Esse daí é amigo meu Esse daí não é da bruxa, não Quem que vai responder esse, né, velho Pelo amor de Deus E Satanás Jesus é uma coisa ruim, velho Ah, esse daqui até eu sei, né, Problems Meu Deus do céu É óbvio que é Satanás Porque o nosso tempo tá acabando, cara Vamos logo, velho Ah, tem uma casa aqui Ih, caraca Aqui a casa tá sem gente, né Porque tá esquecendo de mobiliar Aqui a casa, velho É, cenográfico É coisa da série Qual o nome verdadeiro do Kiko? Roberto, Frederico ou Kiko? Ô, velho Todo mundo sabe que o Kiko é o Kiko, né, mano Não tem outro, né Não, não, não Problems não, Problems não, Problems não É... Por que que eu voltei pro começo, velho? Problems, é óbvio que Kiko não é Kiko Kiko é apelido de Frederico Ah, a gente tá sem tempo, velho Vou apertar, mano, é isso Ok, fomos teleportados Sonic e... Mas a gente já tava aqui Como assim? É, é, meio que a gente voltou, né, velho A gente ia ver esses barrios, mano A gente ia ver tudo, cara Falta muito pouco tempo A gente tem que encontrar A casa da pop eu não vi, velho É, 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 Sonic Sonic, 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 Sonic Já achou? Aonde? Então, essa vida é de quem mesmo? Do Chaves, né Ele mesmo E onde é que o Chaves mora? É... Esmeralda do caos, velho Ele tá comigo, obviamente, velho Eu não devia nem te dar os corações, Problems Você só atrapalhou, mano Não atrapalhei nada, não atrapalhei nada Eu consegui aquela esmeralda sozinho, Sonic Pode botar... Me dá a esmeralda que eu boto e ganho o coração, velho Vai, vambora Eu não devia nem te dar nada, mas... Para reclamar A esmeralda aqui é minha E eu vou botar E ganhar lá, mano O coração do Chaves É, podia ser mais bonito o coração, né, velho Não sei nem quem fez esse desenho Mas tudo bem, velho Nem reclama Já vai pro próximo desafio Agora tu não vai apertar botão nenhum, velho Eu que vou apertar e eu vou sozinho, mano Eu tô no mundo do One Piece, cara Como assim, cara? Eu sou o Luffy, mano Tem um bicho me atacando, velho Sai, sai, bicho chato Sai É, eu morri pro bicho, velho Tá, velho Me dá alguma coisa boa aí, Baú Tá difícil, velho Tá, tem uma espada aqui e uma fruta, velho Eu quero uma fruta, mano Eu não tô entendendo nada, velho Tá cheio de bicho doido aqui, mano Não dá, velho Eu tenho que chamar o especialista em One Piece, cara Ô, Klaus Oi, oi, pode falar, pode falar Ô, velho Eu fui jogado aqui do nada no mundo do One Piece, cara Você tem como me ajudar aí? No Minecraft, eu tô colando Ô, Klaus, o que que essa fruta faz, velho? Tá cheio de bicho estranho aqui, cara Então, ela vai te dar uns poderes muito úteis, na verdade Tá, velho Eu comi a fruta aqui, cara E agora? Agora você tem que equipar os poderes dela Que você deve ter um monte, hein Tá, tá, tá Cara, que doideira é essa, velho Cuidado aí, velho Cuidado aí Tem um baú ali, velho Pode ter uma fruta pra tu também, mano Pô, aqui tem Aqui tem literalmente uma fruta pra mim Então eu vou colocar aqui todas as habilidades Gobu no Monopistol Gobu, Gobu no não sei o que Então vamos lá, velho O que que isso aqui faz? Que isso, moleque? Tô gostando Tá curtindo os poderes? Caraca, que isso, velho Eu tô doidão aqui, mano Tô indo rapidão Que isso? Acho que você chegou ao Gear 7, quando o Luffy ficar mais forte Vamos lá que a gente tem que fazer alguma coisa aqui, cara Que é o seguinte O Sonic me mandou pra cá O Sonic? É você esse cara, velho? É, eu sou a dopeira Mas ele tá vendo ali, ó É, eu tô vendo Isso, vem, vem Vem que a gente nem precisa doideira, velho Esse é o capitão, né? E ele tá difícil de vencer, velho Ele é meio ruim, né? Mas Por algum motivo eu acho que ele não gosta de topeiras Ok, matamos ele E vamos ver se tá lá dentro a esmeralda do caos, velho Ok, Claus, é o seguinte, velho Eu tô vendo que tem coisa lá dentro, cara Pô, eu posso te ajudar a abrir Abre aqui, abre aqui, Claus Abre aqui, velho Tu quer a topeira aí, velho Olha o potencial da topeira Toma Caraca, mano Tu é bom mesmo, hein, velho Toma Ih, caraca Mal cheguei, já tomei, hein Ih, eles sumiram, mano Eles sumiram, velho Tá ali pra trás, pô Ok, ok Que pamonha, mano Ih, caraca Eu tomei um soco É, então Vai lá, derrota ele Eu não vou derrota ninguém, velho Eu vou sair fora, velho Não tenho nada, não, velho Ok, velho Me diz que tem a esmeralda aqui, por favor Realmente tem, Claus Olha o que tá na minha mão, velho Por sinal, tem que dar pra ele, velho Então eu vou lá Tchau, Claus Sonic, Sonic Ah, é, Sonic Oi, oi, oi Você conseguiu a esmeralda? Você tava cantando One Piece, Sonic É... Você conseguiu a... Sonic, não foi os caras que acabaram de te roubar essa esmeralda aqui, cara? Vai, coloca essa esmeralda aí, não Eu não quero falar sobre isso Tá, eu vou colocar aqui Ok, velho Ganhou o coração do One Piece mesmo, Sonic Valeu, cara Mas, mano Pra que que tu quer tanta esmeralda no Claus assim, velho? Porque quando eu tiver todas essas esmeraldas Eu vou virar o Super Sonic E eu vou poder me vingar de quem roubou essas esmeraldas de mim Entendi, velho Então você precisa de todas essas esmeraldas pra pintar seu cabelo de amarelo, né? Tranquilo, mano Eu vou te ajudar Eu vou virar o Super Sonic Eu vou ter vários poderes novos Tá, tá Blá, blá, blá Eu te ajudo, velho Te ajudo, tchau Mano, que mundo eu fui parar agora, velho Eu sou o Crash, mano Que que é isso, cara? Tá, aparentemente eu tenho um golpe aqui, velho Que eu posso, ó Destruir as caixas E eu vou coletando essas frutinhas, velho Olha que coisa bonita, mano Tem aqui os blocos A TNT que eu piso e caio fora, né? Pra ela não me explodir, né? Acho que é isso Mas tá bom Pelo visto o próximo objetivo vai ser completar uma fase do Crash E... E... Se você joga Crash, cara Você sabe que eu não posso pisar naquela TNT verdinha que tava aqui, velho Então eu vou tomar cuidado Ok, essa caixa aqui cria meio que uma ponte, beleza? E é isso, velho Terminamos Agora a gente tem que ir pro mundo 1 Olha só, velho O mundo de prainha, velho Que coisa bonita Olha, mano Eu consegui o Aquacu, velho Ele é meio que uma proteção pra mim, ó Tá vendo ele lá me rodeando, velho? Que da hora, cara É muito parecido com o Crash, isso, velho É... O que que foi isso, velho? Tá, fica parado aí, meu filho Eu vou cair fora Tchau Sai E é isso, velho Terminou a primeira fase, cara Ai, eu ainda não tô vendo a esmeralda do Sonic, velho Ih, caraca O troço aqui já começou a ficar difícil, né, velho Já tem uns pulos de parkour aqui complicado E o pior é que toda vez que eu morro eu perco uma vida, velho Olha lá, mano Eu já tô com 3, velho Eu tenho que tomar mais cuidado Agora eu tô com 2 Não, não Mano, eu só tô com uma vida, velho Acerta o pulo, cara Senão eu vou ser eliminado desse mundo aqui, mano Pula direito Obrigado Muito obrigado, cara Ó, um checkpoint, velho Finalmente Mas eu não tô podendo muito morrer, né É isso, velho Fase 2 feita Fase 3 agora Ih, caraca É a fase da água, velho Como assim, mano? Mas tá de boa, né Ah, tem um barquinho aqui, velho É... Barco Barco É... Barco Barco É, eu perdi o barco, velho Eu vou ter que ir andando mesmo, né Pela terceira fase Não tem jeito E é isso, mano Level 3, cara Agora, você não vai me dar a... Tá na hora de me dar a esmeralda, né E não é que terminou mesmo, velho Aê Tá aqui a esmeralda do caos, né, mano Finalmente, velho Ô, Sonic Tá aqui a sua esmeralda do caos, cara Eu não quero mais esses desafios, não Você tá chorando numa fasezinha como essa? Fica tranquilo As próximas fases vão ser muito mais difíceis Como assim, velho? Não vai ter próximas fases, cara Vai ficar muito mais difícil Mas você quer ser os últimos corações, né Eles são os melhores Ah, eu quero sim, velho Então vai pra próxima fase Ah, tá, velho E agora que mundo é esse que eu vim parar, cara É uma cidade Que isso? Ô, 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 ô É o Hudson, velho Hudson Não, só eu quero continuar Não, isso aqui é o mundo ali de bug, velho Faz sentido, cara Tá, Hudson É o seguinte, velho Eu tô procurando as esmeraldas do caos desse mundo aqui Que alguém roubou, velho Foi o que roubei, foi o que roubei Que? Como você foi do que roubei? Devolve aí, pô Não, não, não Você vai ter que me ganhar no pega-pega Pra eu pegar a esmeralda? É, isso aí Vai contar a partir de agora, hein Bora, 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 bora É, mas Hudson, não sei se você percebeu, velho Você tá com a fantasia e os poderes do Cat no ar, não tá? Pulando alto, correndo rápido É, eu não tenho nada não, velho Eu percebi, eu percebi Eu tô passando mal Não, não, peraí Que isso? É o Miraculous dela, cara Não, isso não vai funcionar, velho Vou apertar no bicho Eu virei a lead bug, cara Tenta me pegar, duvido Pô, você acha que eu sou o quê? O Homem-Aranha, cara? Volta aqui, volta aqui Será que o meu yoyo vai também, velho? É, Hudson Meu Deus, meu yoyo vai, velho Tá, isso aqui vai dar uma batalha interessante, hein Mas Hudson, se eu te pegar Você vai me dar as merada mesmo, né? Eu vou Mas eu quero ver ele me pegar Quero ver ele me pegar Que isso, cara? Tá fazendo o quê, velho? Tome isso aqui, tome isso aqui Não, você não vai escudir, não Volta, volta aqui, volta aqui, volta aqui Tá indo pra onde, Hudson? Volta aqui, velho Tem cara que eu entrei no meio do nada aqui, velho Hudson, eu sei que você entrou na escola, cara Cadê você? Vai virar esconde, esconde isso aqui, cara Quero ver, tem que me pegar, hein Tem que tomar calma pra ele não me ver chegando perto dele Opa Hudson, você tá me olhando, cara? Qual foi? Volta aqui Ah, velho, acho que eu coloquei a fechada, cara Eu te pego É, ou talvez não, né? É isso, velho Eu te peguei, velho Eu te peguei, velho Acabou, acabou, acabou Você até perdeu o poder do Cat Noir, velho Tá bom, tá bom Toma, toma logo Vamos lá que o Sonic tá de... Ele não tá brincando comigo, não, filho O bicho quer comer meu couro, velho Ei, ei Privacidade Privacidade Que que é isso? Eita, desculpa aí, Sonic Desculpa aí, velho Que que é isso? Já abri a porta assim, sem bater Sem chamar nem nada Ô, Sonic, você tinha que melhorar um pouquinho o banheiro, velho Você conseguiu já a minha esmeralda? Consegui, cara Tá aqui, quero o meu poder Ok, mano Ganhei o poder da Ladybug, Sonic Obrigado, velho Agora já cansei, tchau Pera aí, pera aí, Problings Pera aí, pera aí Já vai me enrolar de novo, cara? Eu prometo que quando você conseguir minhas duas esmeraldas Você vai conseguir um poder incrível É mesmo? Porque esse coração aqui tá bonitinho e tal Mas não tá me ajudando em muita coisa A gente falava, hein É, eu vou ser o Super Sonic E você vai ser o Super Problings Eu prometo Eu vou ficar lorinho, velho Eu não sei Vai pro próximo Ah, é... Onde que eu vim parar, velho? Mano, isso aqui é a aldeia da folha, cara Do Naruto, mano Não é possível, velho Tem um biscoito aqui, cara Biscoito? Qual foi, cara? Ô, ô, ô Que história é essa aqui, mano? Quem que você, velho? Ô, biscoito, é o seguinte, velho Eu quero saber Cadê a esmeralda do carro? Eu tô aqui na vila do Naruto aqui, velho O que eu faço? Eu não sou biscoito Eu sou Kakashi E elas também tão comigo Tá contigo a esmeralda? Tô passando pra cá, velho Tá bom Eu posso até te dar Mas você vai ter que fazer o exame Chunin primeiro Você tem que passar por uma prova E vai ter que acertar nossos Kunai Lá naqueles alvos, tá bom? Nesse ponto amarelo aqui? Exato Você tem que vir aqui nesse ponto amarelo Se você não acertar, você vai ser desclassificado Sabe que eu sou bom, né? Ó, primeira Na mosca ali Tá vendo, né, professor? Tá bom A segunda Tu ficou na frente Deixa eu tentar de novo Ô, calma aí Não Foi, foi Foi sim Foi sim Foi, foi Acertou Tá certo Tá certo Tá certo E você consegue acertar, professor? É claro que eu consigo Quer ver? Quero, ó lá Eu acertei Acerto você aí Calma lá Ih, pôs Professor, tá mal, hein Caramba Aí, foi Tá bom, tá bom Acabou a prova, né? Tá, você acha que acabou? Não Tem outro alvo lá em cima ainda Que é o mais difícil de todos Olha lá em cima lá Ó, na parte amarela Na parte amarela Isso aí Tá fácil, tá fácil Tá fácil, ó Só mirar aqui, ó Ok Acertei Tá bom Tá bom Você acertou? Tá bom Você tá aprovado, tá aprovado Problis, agora pra esse teste Você vai ter que fazer o seguinte Você vai ter que chegar até o outro lado Sem pisar na água Tá fácil, hein Só vou, professor Tem que pular aqui Pular aqui Já começou errado Começou errado Volta, volta, volta Que foi, professor? Que foi, como assim? Eu tô conseguindo Não, você não entendeu Você não entendeu nada Agora você vai ter que poder Fazer isso daqui, ó Quê? Ah Que que é isso, véi? Tá voando, professor Que que é a forma correta De você conseguir chegar até o outro lado Como é que eu faço isso, véi? Agora você vai precisar Usar suas habilidades ninjas, Problis E eu consigo mesmo, véi? Ativei aqui o negócio De andar na água Em meio do céu, véi Eu realmente consigo Caramba, você tá melhor Do que eu pensava, sabia? Tá bom Não, não, não Não, não, não É, não era para ser ele não Problis, agora para esse próximo teste Você vai ter que chegar até o outro lado Você já percebeu que não dá para pisar na lava Você vai ter que fazer isso daqui agora Caramba, meu Deus Isso, isso, professor? Isso, professor? Tá bom Aconteceu alguma coisa errada aqui Mas agora vai certo Que isso? Você vai ter que fazer isso daqui agora Tá, e como é que eu faço isso, véi? Dá seus pulos Ok Caramba, você aprende bem Obrigado É, professor Eu sou o mestre, pô Não tem jeito aqui, ó Já tô do outro lado Tá bom Agora para esse próximo teste Você vai ter que conseguir pular por cima disso Desse jeito Como, mano? Faz de novo Vou fazer de volta Claro, claro Olha Dá para pular duas vezes, cara Olha isso Não vai o pulo grande Não vai o pulo grande, né? Não vai o pulo grande Como é que você fez? Você pulou e deu dois pulos assim, ó? Eu sou pu... É, quase isso Passou, passa, perde Passou perto Vem no cantinho, ó Ó, ó Consegui, consegui Tá bom, Problems Você já conseguiu andar sobre a água Mas agora você sabe fazer isso daqui? O quê? Você não fez nada Que isso? Caraca, o negócio é potente mesmo, hein? Aí tem de fogo, né? Ô, ô, como você aprendeu isso tão rápido? Tá, aprendi tudo Agora me dá esmeralda Vambora, perfeito Não, calma Não, não, não Não é tão fácil assim Agora você vai ter que me derrotar Se você quiser essa esmeralda É, vem, vem, vem pro soco Vem pro soco Que isso? Que isso? Eu tô sem kunai Ô, que isso? Era pro Jutsu Ih, caraca Ai Ai, deu ruim Não Sai Eu errei? Não Nossa senhora, que doideiro Meu Deus Ai O Jutsu não vai, pelo amor de Deus Vai Vai no soco, então Não Não Morre, morre, morre Morre, morre Morre, morre Morre Que batalha de ninja é essa Que só tem Que só tem Só Eu não posso perder Não Tá bom Você ganhou de forma justa Eu admito Parabéns Você conseguiu, velho Se tornar um ninja Muito obrigado Doutor Piscoito Agora eu vou ver o Sonic, velho Tchau Ok, cara Ganhei o poder do Naruto, velho Mas agora que eu percebi, Sonic Faltam dois corações E só tem mais uma esmeralda, velho Que é a última, cara E essa vai ser a mais difícil de conseguir Porém, se você conseguir ela Eu vou te mostrar o poder do Super Sonic Então se eu conseguir essa última esmeralda Você vai me dar os dois corações finais, né? Beleza Exato Mas é difícil mesmo Até agora você falou de Ah, mas tá tranquilo Tá de boa Nem sofri Se isso tá de boa Eu quero ver você passar por esse último desafio Mas lembre-se No final vai ter um poder gigantesco para a gente Não aperta então, velho É que tu tá falando demais aí Blá, blá, blá Tchau Tá, mano Ele falou que isso aqui era difícil, né, velho Mas onde é que eu tô, cara? Parece um castelo, velho E meus corações ainda sumiram, cara Ah, é Para onde eu vou? Esse aqui tá fechado, mano É Que? Ah, não Eu não acredito, mano É a luta contra o Sonic, cara Eu sou esse coraçãozinho vermelho aqui, mano Tá, então Pra quem não entendeu, velho Em três segundos eu vou ser atacado, velho Eu tenho que desviar desses ossos brancos, mano Senão eu tô mudando, velho Olha a minha vida como já tá, cara Então o Sonic não me deixou escapar, né, velho O primeiro ataque eu tenho que desviar aqui dos ossinhos, né Ele ataca no meio Ataca nos cantos Ataca no meio de novo E ataca nos cantos Tô vivo, tô vivo Aqui, cara Vai aparecer esse negocinho Eu tenho que pular aqui bem no meio, ó Pra não tomar dano, né Como eu acabei de tomar, na verdade Para esse segundo, ó Nessas partes azuis Eu tenho que ficar parado, velho Senão eu tomo dano Caraca Que nem eu tomei, né Aqui, ó Pula e fica parado Pula e fica parado Ih, eu morri, velho Para essa fase A gente vai ter que pular em diversas alturas, né, mano Assim Beleza Ih, foi pro saco, velho Vamos ver se isso aqui eu aprendi, velho Ó Ó Meu Deus Funcionou, velho Eu não acredito Vou lá na plataforma, beleza Tem que ficar nela Meu Deus Beleza Vai Não Eu não consigo ficar na plataforma, mano Eu só morro Para Não, mano Por quê? Não é possível, mano Deve ter algum outro jeito de eu conseguir essa esmeralda, velho Que corredor preto é esse, cara? Ah, não, velho Eu não acredito que existia uma sala secreta mesmo, mano E tá aqui, cara, a esmeralda do caos, né Sonic, finalmente, cara Finalmente eu consegui a última esmeralda, velho Finalmente Você demorou muito tempo Você demorou uns 50 dias para pegar ela Aí exagerou também, né? Não é para tanto, cara Ela tá aqui, meu filho Ok, velho Agora só falta o último coração, cara Que você prometeu que ia me dar, né? Agora é só pegar todas essas esmeraldas É, Sonic 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 E finalmente eu vou virar O que você tá fazendo, Sonic? Eu virei agora o Super Sonic Ah, não Eu gostei do caberinho, velho Ficou maneiro Mas agora é minha vez Me transformou no Super Problems É, isso não vai acontecer Você falou que ia fazer isso, velho Falou, tchau Não volta aqui, Sonic Você prometeu, cara Por favor, mano Volta, pelo amor de Deus Senão eu vou te bater, velho Te bater até a morte A hora que eu peguei o poder do Naruto, hein, meu parça Ok Para você virar o Super Problems, então Você vai ter que me derrotar Numa coisa De novo? De novo? Mas agora eu sou o Super Sonic Você não vai conseguir me derrotar Acho melhor você desistir Que nem você fez no Undertale Eu não desisti, velho Eu só vou pra lá, então, velho Monta o portal aí Vai, meu filho Espera, espera Você acha que a gente vai disputar A Batalha do Século Numa pista como essa? Acho, velho Não Eu vou te levar para A melhor pista de corrida De todos os tempos Você tá meio lelé Não tá não, Sonic? Eu não tô lelé Eu tô cheio de poder Vamos Tá, velho Ele é meio doido, né, velho Mas tá bom É o último coração, né Só vamos Ué, velho A última corrida vai ser no Nether, cara A gente vai passar pelo Nether inteiro Na nossa corrida E eu quero ver você conseguir ganhar de mim Porque olha como que eu tô agora Esse é o poder do Super Sonic Tá rápido, hein, velho Vem cá, vem cá Vem cá, é Caraca, mano Mas o que é aquilo ali? Tem uma pista de corrida ali também, né, mano? Aonde que tem uma pista aqui? E eu não sei Cadê? Tá, tá Olha a mala lá pra baixo, velho Que? Não Como assim? Como assim? Não, não Para Isso é um barro E é isso, velho Eu consegui o coração do Super Sonic, cara E é Mas é É É Nesse ônibus Tava eu e meu amigo Indo pra um parque Só que quando a gente tava indo pra lá Um cara estranho mudou a placa de lugar Então a gente foi pra esse caminho errado E quando a gente menos esperava Meu Deus, meu Deus Feve uma batida E a gente acordou Na fábrica do Azul Babão E tá vendo esse painel aqui, Chique? Ah, o que que tem? A gente tem que preencher ele Com as caixas espalhadas pelo mapa Então, Chique, já começa a procurar, cara Tá, tá bom, tá bom, tá bom Eu vou por aí Só cuidado com o Azul Babão Porque se o Azul Babão aparecer Ele vai capturar a gente E eu já achei a primeira letra aqui, cara Daí é só colocar no lugar E só falta oito Nessa sala acho que já foi tudo, cara Vamos procurar nas outras Então a gente seguiu andando junto Procurando mais caixas Achei uma, achei uma Aí, ó, aí, ó Ah, tem uma ali Vai lá pegar, Chique Tá, tá tranquilo isso aqui, velho O Azul Babão nem aparel Tá, eu me transformei numa caixa Se eu me transformar numa caixa Ele não me vê, Chique Ele tá por aqui Ele acabou de passar por mim, velho Eu vi Pera, eu tô paraizado Calma Tá, Chique, ele saiu, velho Você entendeu, né Se ele aparecer aqui Vira uma caixa, velho Não, isso é detalhe, velho Que caixa Eu sou tranquilo Eu sou propo Continua procurando aí Vamos procurar mais pra cá, velho Já peguei o segundo Então a gente seguiu procurando Por mais caixas Até que o Chique soltou um grito Meu Deus, meu Deus Me ajuda E tá aqui, e tá aqui Vira uma caixa, Chique Vira uma caixa que ele não te vê Não, eu não sei fazer esse negócio não Sei não Ele passou por mim Ai, 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 ai Chique, você tá correndo dele Chique, eu não acredito nisso É Não, não, não Vem em mim não Vem em mim não Fica suave Sou uma caixa Tá procurando quem, cara Tá procurando quem Tá procurando quem Se deu mal, hein Se deu mal É, é, Chique Não, eu tô bem Eu tô seguro aqui Não sei se tá muito seguro não Acho que ele não vai sair daí Enquanto você tiver Não, eu tô seguro, pô Contanto que eu não Não, ai Não, calma, calma, calma Meu Deus, Chique, você caiu por quê, cara? Vira uma caixa, meu É só virar uma caixa Não, isso é muito ruim, cara Calma Calma, eu vou derrubar ele aqui Eu vou derrubar ele aqui Calma, só vem e vim Você consegue fazer, Chique Não, não consigo não Eu caí na teia, me ajuda Quem pegou ele foi Não, pera, eu também tô Mas só uma caixa, só uma caixa Ai, eu não sou uma caixa Ele tava só na frente, Chique Ele vai ficar em consciência Ele pegou o Chique Ele tá segurando o Chique Me ajuda, socorro, velho Tá me levando Então o monstro levou o Chique até uma gaiola Não, não, me deixa sair Deixa sair, não Meu Deus, ai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom E ele deixou o Chique preso lá É, Chique, o que aconteceu com você, velho? Eu não tô bem, não, velho Eu tô bem, não, me ajuda Como é que eu vou te soltar, cara? Só sem virar uma caixa, pô Tá bom, é, tenta preencher todos os blocos E talvez apareça alguma coisa no céu tem frame aí Até que faz sentido, Chique Acho que você tem razão, velho É, pro, 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 olha pra trás, velho Meu Deus, meu Deus Meu Deus Eu sou uma caixa, eu sou apenas uma caixa Tô andando lentamente atrás dele Cara, por que ele tá vindo pra mim, velho? Eu vou parar Eu vou parar, tá? Tá, beleza Eu vou voltar a dar Mano, então toda vez que eu me mexo Ele, ele vem atrás de mim, velho Tá, acho que ele não viu eu vindo aqui pra trás Beleza Só cai Beleza, eu aperto aqui Eu vou cair fora daqui Tá, também tem uma porta aqui, mano Só que eu não consigo abrir ela, velho Ih, deve tá trancada, né? Não, obrigado, obrigado pela informação Tá, mano, agora eu tenho que achar aquele lado de cabeça Pra eu tentar libertar o stick, né, velho Nessa sala não tem nada Aqui, aparentemente, também não Não tô vendo nada, velho Pera, 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 pera aqui, ó Tem uma caixa aqui, tem uma caixa aqui Perfeito Três de nove concluídos Ei, Pro, mas eu tô vendo uma Eu tô vendo uma Tá vendo o que, velho? Aí, ó, naquelas três caixas amarelas Tem um bloquinho Pega lá Ah, tem, tem, tem Ah, obrigada, Chico Meu, parece que você serviu de alguma coisa, hein, velho Meu Deus do céu É, Chico, eu não preciso mais me dar dica, não Tá, o cara tá me seguindo, velho Não é possível Deve ter uma caixa aqui nesses corredores, cara Aqui, perfeito Tudo bem, seu babão? Tudo bem? Passa direto? Tem um bom dia? É, 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 é Quarta conseguida Tem um babão por aqui, beleza Ah, tá, aqui tem alguma coisa Tem uma caixa ali em cima, velho Tá, agora você tem que alcançar Acho que dá, acho que dá Beleza, caiu, só caiu no chão, velho Ele pegou minha caixa? Não, 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 não Não, não Me solta, Azubombo, me solta, cara É, ele não quer me soltar Ele tá muito feliz Olha a cara dele Ele tá muito feliz de ter me pego Então ele me prendeu na jaula junto com o Chico Tudo bem, Chico? Como é que você tá, cara? Opa Tudo bem, Azubombo? Deixa eu passar aqui rapidinho É, 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 ele não tá deixando eu passar Agora temos um problema É que não é muito confortável, não É como é que a gente escapa, cara Não tem nem banheiro, velho Tem banheiro aqui, não, Azubombo Não é tão fácil assim, não Ah, eu já sei, eu tenho planos Que a gente pode tentar chamar a atenção do Azubombo, velho Aí quando ele entrar aqui Aí na minha contagem a gente foge, beleza? Tá bom, tá bom, fechou, vai O Azubombo, cara de mamão Eu quero ir no banheiro, cara Tem que eu dar uma vinda aqui Vem cá, ele tá vindo, ele tá vindo Tá, vou virar uma caixa, vou virar uma caixa Ele vai abrir O 3, 2, 1 Foz, 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 foz Foz, 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 foz Tá, é, é, é chique Ué, você não falou já? Não, eu não falei Tá, caixa Eu vou, eu vou, eu vou dar um jeito liberado aí, tá? Então eu fiquei um tempo procurando Até que eu encontrei isso Que isso? Meu Deus, tá, tá, não posso, não posso falar Tá, calma Estique, você não vai acreditar, velho Encontrei o Azubombo aqui dormindo com a caixa Que eu já pego, mano Peguei Eu sei de fininho Isso, isso, fala baixo, viu, Promo? Senão ele vai acordar, cuidado É, como você gritando, ele acordou mesmo, Estique Ai, meu Deus do céu Eu tô querendo forte Eu consegui aqui, eu tô aqui, velho Tá, fala baixo Você gritou Ele tá verificando que o pamonha tá aí dentro Será que ele vai liberar o Chique? É, acho que ele não quer liberar, não Acho que ele viu que eu não tô lá dentro Ele tá, tá bravo Tá, velho Só faltam quatro caixas, mano Será que tem uma nesses barris aqui, gente? Tem uma aqui, mano Perfeito, tá? Essa aqui já é a sexta Faltando eu só olhar esse e é... Ô tio, me ajuda a farinha Que que é você? Você é um babu É um babu Eu não tô entendendo nada Pronto, quebrei aqui pra você Passa aí, passa aí Você não vai me perseguir, não, né? Vou não, vou não, vou não, vou não Tudo bem, tudo bem Por que você tava preso ali, hein? Meu pai, você me deixou de caixinha Porque eu fiquei muito tempo aqui no Tik Tok Tik Tok, é, você mexeu por quanto tempo, cara? Não, um pouquinho Acho que foi umas 15 horas 15 horas? Eu tô maluca Você até vai fazer uns passos Ó, te zembola Bate Chuka, te rotinho, ó Tá vendo? Tá vendo? Sim, sim, sim É, não sei se você tem como me ajudar, cara Porque assim, se o seu pai te ver Ele vai te prender, né? Vem comigo, vem comigo, vem comigo É... Que que é esse cara aí, Pró? Mas que que é isso? É o babinho, pô Ô, babinho Como é que faz pra tirar aquele pamonha de lá, hein? Você precisa preencher aqui, ó Com todas as letras, ó E você vai ganhar a chave Preenche aqui, ó A cesta, ó E preenchendo, ó Vai aparecer a chave aqui, ó Ah, entendi Você sabe onde é que tá as outras letras? Na fábrica aqui, ó Espalhado É... Aí não me ajudou muito, né? Ai, meu Deus, o papai Eu vou ficar de castigo de novo, corre Não, não, corre Vira caixa, vira caixa Eu sou a caixa, sou a caixa Me defende aqui, socorro Já sei, vem, vem, vem Fica atrás de mim, fica atrás de mim Vire uma caixa, tá? Perfeito Ele vai passar direto, ele vai passar direto Porque ele é a pamonha Ele não sabe que eu sou a caixa Pô, babão, você tá indo pro lado errado Pô, você não tá vendo isso de caixa aí, não? Vixe, por que você falou isso, velho? Aí, eu fui sem querer Eu não ouvi Vem, 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 vem Vão, correm, vão, correm, vão, correm Meu Deus, que pamonha Corre, 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 corre Corre Tá, tem um B aqui, tem um B aqui Peguei Atrás de mim, atrás de mim, isso Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Tá olhando a caixa errada, né? Vamos aproveitar pra cair fora Eu já achei outra letra Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Eu achei um B aqui fora Tá aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Você me deu O seu B foi pequenininho Eu tô me deu Aí, babinho, perfeito A gente já tem a sétima e a oitava aqui Só falta uma Isso, isso Vai procurando lá Que eu vou ver aqui o TikTok Tem vídeo novo Não vai me ajudar, não, cara Você deve curtir de ver o Problems aí, né? O Problems é um cara legal É cringe, é cringe Eu vejo do Marinho no desafio O Problems é cringe? O Marinho no desafio, esse cara é maluco, velho Mas tudo bem Eu vou procurar lá a última caixa, mano Pelo que eu vi, cara A caixa tá nessa sala O Problems é que o Babão tá sempre defendendo aqui, velho Ele tá me perseguindo Aí depois que ele não me acha Ele volta pra aquela sala, velho Então eu tô não adiantando de muita coisa Não tem como eu entrar, velho Tem que chamar a atenção dele de algum jeito, velho Acho que eu tenho um plano, mano Babinho, babinho, babinho Vamos gravar um TikTok junto, cara? Que? Com você? Você é cringe? Mas até dança na música favorita sua Desenrola Bate Joga Não, você dança muito mal Se você não vier comigo Eu vou contar pro seu pai, hein? Não, não, não Tá bom, tá bom, tá bom Aqui, babinho Aqui, babinho Acho que essa sala aqui É muito boa essa sala Aqui, aqui, aqui Nessa parede mesmo, ó Liga a gravação aí Vamos lá 3, 2, 1 Vai Tá funcionando, tá funcionando, tá? Joga de lá Meu Deus Acho que o pai dela tá perseguindo o filho dele Coitado Deu certo, deu certo, deu certo Perfeito Tem que ser rápido Antes que ele volte pra cá, mano Vê se eu fizer um parkour maluco 1, 2, 3 e... Beleza, eu subi tranquilo, tá? Agora eu subi aqui Não, eu caí, velho Só tem mais 15 segundos antes que ele volte, velho Aqui, tá, aqui, tá, aqui, tá, aqui Peguei, 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 peguei Beleza, 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 que ser Eu vou cair fora, velho Eu vou cair fora, eu vou cair fora Perfeito, eu consegui E a chave já tá aqui, velho Aqui, chave de acesso Aí, Chico, eu consegui sua chave, cara Boa, velho, boa E finalmente, vai Que isso, velho Que que ficou outro escuro Aí ficou pra todo também assim, Chico? Caramba, tá, 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 tudo escuro, tudo escuro Tá, tá, tá Meu Deus, eu até feiti a porta, velho Não, tá aqui, tá aqui, beleza Achei É só abrir É, definitivamente não é só abrir A porta não tá funcionando Acho que é porque a luz acabou, né? Deve ter algum gerador em algum lugar, velho Mas onde é que tá esse negócio? Eu não tô vendo nada, pô Não é possível, Chico Você tá vendo alguma coisa aí, velho? Eu tô te vendo Eu tô vendo um buraco também Perto de você, perto de você Aqui? Isso, 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 isso Talvez eu possa pular pra cá primeiro, beleza Aí vim pra cá Tá, tá, eu tô descendo aqui, Chico Mas aqui por algum motivo tá aceso o negócio, velho É, que sala esquisitessa, velho Eu posso ver que isso aqui é o gerador de energia, né, mano? Os cabos tão, tão meio, tão meio quebrados Agora é... O seu cacto doido, como é que eu conserto isso aqui? Tens que conseguir os cabos Quero ter, ter um problema Qual é o problema? Temos que conseguir entrar, porém tem um bobão lá atrás É, por que eu tô vendo um bicho verde muito esquisito ali andando Ele tá olhando pra mim, meu Deus do céu Quer saber, seu cacto? Eu não vou querer nesse do cacto, não Esse aí tem malvado Eu vou no do fogo, tá bom? Não tem problema É, tem, tem, tem problema sim Se preocupe, eu pedi o seu caminho até a Chaves Venha, venha É aqui Pera, 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 pera Falta o meu doce, não Cacto Mas não sei, senhor Ah, você não sabe, não Vamos com calma, vamos com calma Eu me lembro, é por aqui Eu vou na frente, não tem problema não Ai, meu Deus do céu Eu virei a caixa, eu sou a caixa Tá, seu cacto Vamos mandar paz aqui Conheço ele, calma, calma Tá tudo bem, tá tudo bem Não tá nada bem Ele tá matando ali, não Meu Deus do céu, eu só tô com três corações Seu cacto, esse aqui não tá nada bem Ele bicho é maluco, pô Ele quase me matou, velho Se eu tocar em qualquer um desses cactos Eu tomo dor Ai, dois corações Eu tô com um coração e meio, cara Tive uma ideia Quer que eu vou na frente, pegar a chave? Eu vou igual a louca, eu já trago a chave Eu tô aquele maluco, meu Deus do céu O problema é que se o bichão aparecer aqui Eu vou ter que me mexer, velho Meu Deus do céu, tá? Ele tá literalmente do meu lado, velho Vou virar uma caixa aqui pra ele não me ver Beleza, beleza Ele tá caindo fora, tranquilo Ele tá voltando, ele tá voltando Ele tá voltando Não, 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 não Calma, vira caixa Ele tá chegando, ele tá chegando Ai, ai, ai Senhor, encontrei Encontrou o quê? Isso Isso não é uma chave Era isso, não? Senha Um, dois, três, zero Por que que eu preciso dessa senha? Tenho pau, senhor Pera, pera, pera Vou buscar o pau Eu vou com você, caca Só toma cuidado pra não me tocar Porque senão eu vou morrer, velho Vou até usar esse comando aqui Pra eu ver exatamente onde que eu sou Pra não bater no cacto, velho Tá, perfeito Eu posso andar pra frente Meu Deus do céu, tá o bicho aqui Eu sou apenas uma caixa Se você ficar de boa no bicho aí Ele não te pega, não? Posso chamar ele de burro Quer ver? Ô, bicho, veio de burro Ai, ai Foi bom que você atraiu ele Eu consigo andar agora Bicho verde Eu vim ali lá daquele lado Ok, isso, isso aqui Eu chamo A gente pode abrir o baú, né? Assim, é um, dois, três, zero Se eu não me engano Olha que tem aqui, tá Tem a chave Tem o negocinho E tem uma maçã encantada, velho Que eu vou comer agora Porque eu tô passando mal aqui, velho Por que, senhor? Não, não vou faltar assim, não, pô Eu vou subir nesse cacto aqui Eu vou cair fora Chegou, chegou, chegou Beleza, beleza, beleza Tá, e agora eu posso ativar um daqui, né? De quatro, ó E o fio vai aqui, né? Perfeito Tá, ainda falta mais alguns É, senhor, é pra cá, senhor Tem que eu tenho que ir pra ele É, quem tá pra mim Jesus amado Que isso? É uma zumbabona, velho Que isso? Que ela tá muito louca atrás da gente É, é a zumbabona? É, tudo bem? Eu vou conversar Eu não quero conversar Só uma caixa, só uma caixa Só uma caixa Ele foi por aqui, ó Eu vi O que você tá fazendo? Eu consigo te ver Vamos pra prisão agora Não, não, não Não vamos pra prisão nada Não vamos pra prisão nada É, isso aí não deu certo não, hein, seu cara Vem comigo aqui na água Vem comigo Vem comigo Calma, eu não posso entrar na água Eu não sei nadar Entra logo, fresco Eita, ele deu ruim pro cara aí Acho que ela Acho que ela já se perdeu de mim nesse labirinto, mano Eu vou aproveitar pra procurar a chave daqui também, velho Achei alguma coisa aqui Achei alguma coisa aqui, tá? Ah, não Outro livro, velho Senha 0812, tá Agora a senha mudou, né? Que achei? É, me achou Ela me achou mesmo Eu tava ali Tá, tá, despista ela Despista ela Respiração Sem poder respirar Só, só, só Beleza, tá Eu espero que ela tenha se perdido de mim, velho Porque até eu me perdi de mim mesmo, velho Eu nem sei onde é que eu tô Beleza, eu tenho uma ideia Eu vou ficar aqui em cima, velho Porque se eu nadar assim, olha Eu não faço barulho Então não vai Ai, meu Deus do céu Sai, sai de mim, sai de mim Eu vou te levar pra prisão Tá, eu acho que eu despistei dela Vem, pera, o que passa? Desce, desce, desce Porque ele não vai me pegar Beleza Tá, vamos pro fundo Mas que eu sou azul também É difícil de me ver, né? Vem que o meu azul é mais reluzente que o dele, né? O dele é esquisito O que que você falou do meu marido aí? É, nada Não, nada Não falei nada, não Ah, aqui tá o baú Aqui o teu baú desce Já sei qual era mesmo? 0856 Não, não, não Tô mudando Pega, tá? 0812 Tá, peguei o baú Beleza Balde, chave, tudo Vamos voltar Deixa eu se amarrantar Por aqui, por aqui, por aqui Por aqui Aqui é a segunda chave Tá, botei no lugar errado, né? Mas tá aqui a segunda chave Tá aqui o cabo Ô, senhor Agora eu posso ir pela de fogo Jesus, não tem fogo, cara? Você não conseguiu o balde d'água? Então você pode ir Agora nem tem mais fogo agora Só vendo Não tem fogo aqui É, cuidado, senhor Jesus, não tem mais É, bota água Tá, 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 tá Pela de fogo Pelo menos só tem fogo, né? Não tem babona Não tem nada É por aqui Senhor, senhor Atrás Cuidado, cuidado Cuidado com o que, cara? Não tem nada aqui atrás, não É, bicho ruim Que bichos são esses, véi? Sai, bicho ruim Sai, bicho ruim Sai, bicho ruim Vou vir por cima Que esse bicho não consegue subir, né? Óbvio, ele não vai matar Ele é de fogo, pô É, por que ele tá nadando, hein? Foi, solta Tá, a senha, achei a senha Agora a senha 4002 Eu acho que eu já ouvi Esse número antes, né? Ó, peraí Tem um bicho aí atrás de mim, véi Você não consegue me prender Não, você faz nada, pô É, acho que você me prendeu Definitivamente você me prendeu Você tá me segurando, véi Por onde é que você tá me levando, cara? Que isso, mano? Tá vendo, eu fui preso, véi Fui preso pra aqueles bichos de laranja Pô, você dá um jeito, cara Senhor, calma, senhor Vou morder com meus dentes Eu vou morder na lata, é doido, véi É, senhor Eu consigo morder só isso Que só isso, véi Eu não morde o outro aqui Os dentes já estão indo, então, não Quebrei um dente Eu não consigo passar, cara Eu sou muito grande Não, pera, pera Eu tenho um balde d'água, cara Será que eu consigo nadar por aqui? Tá, calma, tá, calma, calma, calma Funcionou, funcionou, funcionou Funcionou, funcionou Escapei, escapei, escapei É, seu caco Só vamos tomar cuidado Porque tem um cara feio ali, véi Eu vou morder o pé dele Ele não é de nada, senhor É, cê tem certeza Vai ser capturado, cara Não, senhor Não, senhor É, ele tá segurando o caco Na mão dele Eu vou cair fora daqui, véi Ele vai te prender, cara O que ele tá fazendo? Tá me prendendo Que isso, ele voltou ao normal O bicho é doido Como é que tu salva? Como é que tu salva o cara? Não, roxo, senhor Você consegue uma chave Ah, tá Entendi, entendi, entendi Vou no roxo, vou no roxo, vou no roxo No roxo parece mais normal Não tem fogo, não tem lava Não tem água Tá de boa, né Que isso, que bicho é esse? Meu Deus do céu Tem um monte de bicho vindo aqui Ele não tá nem aí Que eu sou a caixa, véi Eu vou cair fora Minha vida já tá diminuindo, mano Meu Deus do céu Tem muito aqui, véi Sai, bicha, sai Ele está aqui, tá o baú Ele só não sei a senha, né Ele está aqui a senha Até que a senha A senha 1313 Perfeito Vai Tem a picareta de cacto aqui A picareta de cacto? Isso faz sentido Ah, mas tudo bem Eu vou devolver lá pro cara Meu Deus do céu Os bichos estão atrás de mim, véi Dois corações Ainda bem que já tá aqui saindo, véi Perfeito, tá Meu cacto, seu cacto Tá chegando aí, véi Olha que eu trouxe uma picareta de cacto, cara Eu posso liberar pra você Eu tenho uma de madeira Pra que serve? Cadê a picareta de madeira, hein Aqui, ó Por que você assim não falou antes? Eu podia ter quebrado, eu acho Ah, pra isso Que serve, então Eu não sabia, senhor Como é que você não sabia, cara? Não é possível Eu não sabia, senhor Mas o importante é que agora, ó A gente já tem três chaves E mais um fio já tá certinho Só falta um aqui, né Tá, então, cacto Agora só falta o do magma Que doido, né Pena que eu tô com meio coração, véi Calma, senhor Calma, senhor Eu moro aqui o pé do gigantô Eu consegui isso aqui, ó Acho que deve ser útil Isso, cara É, tá bom Acho que vai se ativar aqui Será que acende a luz lá em cima? Ficou claro, ficou claro Boa Perfeito Então vamos voltar lá, cara Calma, senhor Eu moro aqui Pode ir, pode ir Ah, é Você mora aqui, né Tá bom Então, tchau Chique, chique, chique Cheguei, cara Ai, até que enfim, véi Me ajuda Me salva Vou pegar aqui os blocos, ó Dá uma subidinha Aqui, chique Eu vou quebrar, véi Vai Não, não tá quebrando, vai Por que não, véi O bloco aqui embaixo quebra de boa, véi É isso, mano Tá tudo bem, chique Porque agora a porta já funciona Perfeito, entrei Mas onde é que será que pode estar essa chave, véi Não é possível Ainda bem que pelo menos aqueles bichos estão atrás de mim, né, véi É, então O que eu queria falar é Acho que eles estão atrás de mim, sim Vai ter Jesus, eu matei outra aqui, véi Você notou Deixa eu ver a caixa, pelo menos Deixa eu ver a caixa Vamos esconder aqui, vamos esconder aqui Espero que eles não tenham visto onde é que eu me escondi, véi Passo direto Beleza, será que aqui tem o baú, a chave, alguma coisa, véi Não tem porcaria nenhuma nessa porcaria deliciçada aqui, véi Tá, tem um baú aqui Será que aquele netherite funciona pra quebrar? Achei Que área doida é essa, véi Não sei nem depois de eu tô indo, véi Que é o salão principal, que é o salão principal Só tem que achar a porta do dia que eu vim, véi É essa, mano Mas por que fecharam a porta, cara? Eu não tô nem aí Eu vou quebrar isso aqui Estique, eu tô chegando pra te salvar, cara Só subir aqui um pouquinho, perfeito E pronto, quebrei, é Estique, é Me ensina esse passo de novo, vai Vai, bicho, vai, vai, vai É assim, ó Desenbola É, o que que tá acontecendo? É assim, ó O que que tá acontecendo? Joga de hoje Oi Por que você tá livre? Você tá fazendo TikTok com ele? Ei, ei, ei Ele me salvou lá pra poder fazer o TikTok Você quer ver? Você salvou ele? Sabe, eu salvei, eu salvei sim Eu tinha uma chave, depois eu lembrei Não salvou mais Não, não É, então é isso Tchau Você encontrou todos os problemas escondidos? Não Foram nesses lugares que eles apareceram Não, não